Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim. Hoje é uma quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Um dia muito legal para a astronomia, solstício, né? Solstício hoje. Estamos aqui com o grande Paulo Cacela, um dos caras mais pedidos por todos vocês. E o papo vai ser sensacional. São 8h45 da noite. Gente, eu sempre gosto de marcar o tempo para a galera aí, porque o pessoal fica... Só para saber que é ao vivo, ao vivo mesmo. 21 de junho, quarta-feira, 8h45. Galera, antes da gente começar esse papo, recadinhos da paróquia para todos vocês. Temos emblema, Cris? Temos, Sérgio. Então joga na tela aí o emblema. Está na tela. Olha aí, Paulo. Está aí você aí, ó. Rapaz. Aí, ó. Grande Paulo Cacela. Uns 50 anos mais novo. E para resgatar, qual que é o código? Cacela no Ciência. Cacela no Ciência, mas é Cacela com dois L's, igual o nome dele mesmo, tá? Então vão lá, resgatem o emblema, que ele fica disponível até 24 horas após o programa. Depois é só lá no mercado de emblemas que eles estão ligados, tá? Então resgatem lá agora, Cacela no Ciência. Fora isso, vocês sabem que vocês ajudam a fazer aqui o Ciência Sem Fim. Então, tragam suas perguntas, tá? Você pergunta por onde? NV99.com.br barra Ciência Sem Fim. Entra lá, manda sua pergunta. Pode mandar áudio, pode mandar vídeo, que é muito legal. Que é o momento que a gente pode ver vocês. Só vocês ficam vendo a gente. Então nesse momento você pode mandar. Entra na plataforma e tragam muitas perguntas aí. Astronomia. Várias coisas nós vamos falar aqui hoje. Telescópio. Cacela é um dos caras que mais manja de telescópio no mundo, tá? Vai ser legal pra caramba isso aí. Então vão lá e podem mandar aqui pelo YouTube também. Eu tô aqui vendo vocês aqui. Eu falei 8h45, né? O pessoal já tava lá 8h40. É porque o meu relógio aqui é adiantado, cara. É gravado, é gravado. É gravado, não. É igual a Globo, né? A Globo quando ela não podia passar um evento ao vivo, ela esperava o evento começar e passava ele um pouquinho depois para mostrar que era ao vivo. Mas não, é ao vivo. Meu relógio tá adiantado. Beleza? Outra coisa. Você sabe que você pode se tornar membro aqui do Ciência Sem Fim. Então tem um botãozinho aí, do lado de inscrever-se. Tem um botão aí. Se você usa o YouTube em português, tá escrito Seja Membro. Se você usa em inglês, tá escrito Join. Você clica aí. R$4,99 por mês, você vira membro aqui do Ciência Sem Fim. Beleza? Já estamos aí com quantos membros, Cris? Deixa eu atualizar aqui. Atualiza aí pra nós. Tá aberto. 193. Aí, ó. 193. Caramba, nós estamos quase batendo os 200 membros, né? E eu estou devendo a live pra vocês. Mas, eu recebi aqui informações que a primeira live vai ser, presta atenção, anota aí na agenda. Terça-feira que vem, ao meio-dia. E vai ser um negócio super especial pra você que é membro aqui do Ciência Sem Fim. Beleza? Então, se torne membro aí que você ajuda pra caramba o canal. Beleza? Ah lá, ó. Temos até um negocinho. A nossa área de membro chama-se Ciência Secreta. que são coisas que a gente não pode falar aqui no YouTube, senão nós seremos banidos para sempre. Então, a gente só fala lá pros membros. É assim. É assim que funciona. Beleza? É isso de recado, Cris? É isso, meu irmão. Muito bom. Paulo, muito boa noite. Muito legal você estar aqui. A gente que faz bastante coisa virtualmente, né? Fico só te vendo na telinha ali. Agora estamos aqui, né? Pra quem não sabe, eu e o Paulo, nós temos um curso de telescópio. Espero que todos os alunos estejam aí, porque senão é zero geral, hein, galera? Quero todo mundo aí hoje. A gente grava aí várias aulas aí online. E hoje estamos aqui ao vivo. Obrigadão, cara, por ter vindo aí. Que isso, Sérgio. É um prazer estar aqui com você. E vamos tentar investigar esse universo aí, né, cara? Tentar ver esse mundo aí, esse céu infinito aí. Isso é uma coisa que desde criança, sabe, Sérgio? Eu me intriguei com isso a primeira vez que eu olhei. Eu olhei aquelas estrelas no céu e falei, rapaz, o que é isso, né? Eu perguntava pra pai, mãe, tio, avô. Essas vezes eles falavam por alto, né? Mas, de alguma forma, era como se cada estrela daquela estivesse dizendo assim pra você... Me procura aí, cara. Descobre aí o que é isso aí. Me diz o que é esse universo, afinal do que se trata isso aqui, né? Entendi. E foi assim que você começou. Conta pra galera como começou o seu interesse por astronomia, cara. Rapaz, o meu interesse por astronomia é isso. Ele começou, eu morava no Rio de Janeiro, em Copacabana, né? E você não consegue imaginar um lugar mais inapropriado pra se gostar de astronomia do que você morar numa rua. Eu morava na área de Saldanha, uma rua que tinha um prédio de 12 andares na frente, meu prédio tinha 12 andares e eu morava no segundo andar. Então tinha uma nesga de céu de, sei lá, 5 graus passando ali. Mas eu ia todo dia andando, assim, com a minha mãe e tal, ia pro colégio e tal, 8 anos, 9 anos, e eu vi um telescópio. Eu, antigamente, essas coisas, tipo telescópio, microscópio, eu vendia em, tipo, uma loja, uma papelaria. Tinha uma papelaria que tinha brinquedo, microscópio, telescópio e tal. E eu vi um telescópio pequenininho que eu tenho até hoje. E aí eu comprei esse telescópio, eu consegui, uma tia, uma madrinha minha me deu, né? Foi um toy de 30 milímetros de diâmetro. E eu comecei a olhar aquelas coisas que eu não sabia nem o que que era, velho. E, assim, era uma coisa que eu fiquei estudando aquilo, né? Desde criança. E, dali, eu, quando eu fiz mais ou menos uns 10, 11 anos, eu estava no colégio militar e era na Tijuca. E eu fugia pro Observatório Nacional, cara. E aí eu chegava no Observatório, até tem uma história curiosa, né? Peculiar, que foi assim. Eu, a primeira vez que eu fui, foi um tio meu, né? Que ele tinha sido aluno de uma pessoa lá do Observatório. Ele falou, não, vai lá e fala com fulano. E eu fui naquela loucura completa. Peguei, entrei naquele, no elevador daquele pantográfico, assim, que era coisa de filme de terror. E aí eu cheguei, subi lá pra entrar. Quando eu chego, eu falei, pô, por onde é que eu vou aqui? Não tinha ninguém. Eu fui entrando numa casa. A casa era do Luiz Muniz Barreto, que era o diretor do Observatório Nacional. Aí ele me levou no Mourão. Aí eu cheguei na sala do Mourão, o Ronaldo Rogério, né? De Freitas Mourão. E aí a esposa dele falou, ó, esse menino aqui estava ali, ele queria saber de astronomia. E aí ele falou, o que você quer saber? Rapaz, a cena que eu vi, ô Sérgio, muito doido. Sabe aquelas fotos do Einstein com o cabelo, assim? Era ele, cara. É, porque ele tinha um cabelão, né? Não, ele parecia um Einstein e um monte de livro espalhado pra tudo que é lado. Eu tomei um susto com aquele negócio. Falei, rapaz, esse cara é meio doido, hein? Aí eu fui pra biblioteca. Aí de lá eu fiquei indo na biblioteca lendo e aí eu fazia assim, cara. Eu vi os livros e eu ficava escrevendo, copiando. Não existia xerox, essas coisas nessa época, né? Eu ficava copiando os livros porque eu pensava assim, um dia eu vou entender isso aqui. Às vezes eu copiava em inglês, em coisa assim. Eu nem entendia nada, mas eu ficava copiando, né? E aí foi aí que eu comecei a estudar mais esse tipo de coisa. Acabou que eu fui fazer engenharia, né? Eu fiquei na dúvida, na época, se eu fazia astronomia e engenharia. Acabei decidindo por fazer engenharia, né? Mas acabou que mesmo na engenharia, eu fiz engenharia elétrica na parte de telecomunicações, que tinha a ver com aqueles objetos ali, daquela fotografia ali, os radiotelescópios, né? E eu até no projeto final, eu entrei em contato com o Pierre Kaufman, que era lá, hoje é nome do observador lá de Tapetinga, né? Mas eu entrei em contato com ele lá, que eu queria fazer um radiotelescópio de projeto final, mas acabou que lá não tinha estrutura, né? Os professores não conheciam esse tema. E naquela época, para o pessoal entender, o pessoal que é novo, que é a maioria que está aí, né? Sérgio, nessa época a gente mandava carta, velho. É, isso mesmo. Nessa época, gente, nessa época, sabe como é que a gente escrevia um paper para uma revista? Por exemplo, eu fiz um paper, quando eu me formei, para o Congresso Nacional de Informática. Você sabe como é que era? Era classificados da Folha de São Paulo, cara. Então, você ficava olhando nos classificados para ver, o cara dizia assim, call for papers e tal. A gente não tinha meios de comunicação que a gente tem hoje, né? E daí, o que acontece é que acabou que eu acabei me formando em engenharia elétrica, trabalhei como engenheiro há algum tempo, depois entrei no Banco Central. E, apesar de eu ter trabalhado a minha vida profissional toda no mercado financeiro, setor financeiro, né? Eu tive oportunidade, pelo tipo de trabalho que eu tinha de viajar muito, e eu... Então, eu tive a oportunidade de trazer os equipamentos e aí eu comecei a estudar isso de uma forma mais sistemática, né? E aí vem até hoje. Hoje, eu tenho um observatório muito bem equipado, né? Já descobri um monte de coisa. Então, assim, é uma experiência fantástica, né? Não, isso aí é demais. É, esse negócio de carta é legal. Eu, quando vim estudar aqui na USP, eu mandei uma carta para o Daminelli, cara. Uma carta à mão. E o mais impressionante não foi ter mandado a carta, foi ele ter respondido. Ele respondeu a carta para mim. Nessa época, eles respondiam sempre, né? É isso, né? Eles respondiam. Cara, eu acho que devia ser raro, né, cara? Não devia ser muito comum as pessoas mandarem essas coisas, né? É, e ele respondeu. Eu queria fazer astronomia também, acabei que eu não fiz, né? Fui fazer geofísica e tal. Acho que tem muitas histórias assim, né? Até porque, naquela época, né? O curso de astronomia era restrito, se eu não me engano, tinha no Rio de Janeiro e em São Paulo. Acho que no Rio Grande do Sul apareceu depois, né? Apareceu depois, é. Então, assim, até hoje é restrito, né? Não tem muitos lugares, né? Até hoje é pouco. Não é muito lugar que tem, não. É complicado, né? E aí, o Rio de Janeiro, o pessoal não quer ir, tem medo e tal. Mas também ir pra São Paulo, não muda muita coisa, né? Mas é assim mesmo. Eu tive uma frustração, né? Que eu fui encontrar os astrônomos lá e perguntar do eclipse. Eles falaram, que eclipse, cara? Eu não tô sabendo de nada, não. Mas é, fazer o quê? É, a vida deles era outra, né? Depois que você vai entender que o cara, ele estuda um negócio muito específico. Ele nem tem que saber mesmo de eclipse que vai acontecer, não. Não tem nada disso. É, até porque essa coisa toda, né? Essa coisa observacional é mais pra nós, né? É, exatamente, exatamente. A gente acaba tendo interesse em coisas que vão lá, cientificamente, não é que não tenham valor, mas tem um valor menor, né? Em relação a outras atividades, né? Então, realmente, toda essa experiência com a astronomia é uma experiência muito gratificante, né? Porque a gente tá diante do universo. Então, às vezes, as perguntas, as pessoas perguntam assim, vem cá, quando você tem um telescópio lá, eu ponho lá numa live o meu telescópio, aí você tem um telescópio lá, eu tô olhando uma galáxia ao vivo, cara, e aí eu explico pro pessoal, eu meço lá, né? Eu digo, olha, essa galáxia tá a um bilhão de anos-luz. Essa, eu tenho até uma coisa que eu escrevi, ô, Sérgio, que eu escrevi um texto, depois até um colega... Ah, esse texto é legal pra caramba, conta aí pra galera. Vou contar, o colega até botou isso numa... acho que foi a esposa ou irmã dele que colocou numa tese esse texto, né? Que era o seguinte, eu tentando explicar como que era, por exemplo, uma fotografia que eu tirei de um quasar, no caso, um quasar chamado... o que é um quasar, né, gente? Pra quem não sabe. Isso aí, vamos explicar pra galera. Então, o quasar é o seguinte, o quasar hoje a gente sabe que é basicamente um núcleo ativo de galáxia, tá certo? Então, provavelmente é um buraco negro supermassivo ali, onde tem uma série de eventos sendo engolidas, estrelas, etc. Ele emite uma quantidade de radiação muito grande, né? E isso pra gente era surpreendente, porque ele parecia uma estrela, o primeiro quasar que foi descoberto, foi o mais próximo, desculpe, não foi o primeiro, mas foi o mais próximo, foi o 3C273, né? Acho que foi o primeiro, sim. E ele, esse quasar, ele é visível com qualquer telescópio de uns 25 centímetros, você consegue ver com um telescópio. Ele parece uma estrela, mas ele tá mais ou menos um bilhão e meio de anos-luz distância, a gente descobriu isso por causa do desvio pro vermelho do espectro, né? Isso aí já, no nosso curso de telescópio, a gente explica isso no detalhe. Então, o que que acontece? Eu tava tirando fotografia de um quasar chamado PKS 2330. Esse quasar tá a cerca de 10 bilhões de anos-luz de distância. O que que significa isso? Se vocês viram aí o James Webb, vocês escutaram muito aquele número 13.8 e tal, né? Então, esse quasar, ele tá próximo daqueles objetos que o James Webb pesquisa no fundo lá do universo, né? Então, qual foi a história que eu montei? A história que eu montei é o seguinte, como ele, a luz, o fóton que saiu de lá, ou seja, algum evento astrofísico ocorreu lá, que saiu um fóton há 10 bilhões de anos. Na metade do caminho, Sérgio, ainda não existia sistema solar aqui, não existia sol, nada. Ou seja, ele tinha percorrido metade do caminho e não tinha existido nada aqui. Aí surge o sol, se formam os planetas e vem lá o fóton, atravessando o espaço vazio, gente, ele não interagiu com nada, tá? Então, ele vem vindo, não bateu em nada, ele veio direto. E aí ele vem, quando ele chega mais ou menos a 60 milhões, ele andou 5 bilhões de anos, aí depois ele anda, por exemplo, mais, vamos botar aqui mais 500 milhões, ele anda 5.5 bilhões de anos, começam a surgir os primeiros elementos de vida na Terra. A Terra surgiu, então, começa a surgir. Faltando 600 milhões de anos para ele chegar, ou seja, ele já tinha andado 90% do caminho, 600 milhões de anos tem explosão do Cambriano, que você tem aquela explosão de vida, né? Há apenas 60 milhões de anos atrás, você tem, provavelmente, um que contribuiu para o fim dos dinossauros, né? O choque lá de Chiclaclub, como é que pronuncia aquele negócio? Chicxunubi. Chicxunubi, é. Lá no México, em Yucatã, né? E o que acontece? Isso aí, ele estava mais ou menos o fóton na distância do aglomerado de galáxias de Virgem, que a gente consegue ver com telescópios, esse telescópio aqui consegue ver galáxias nesse aglomerado. E aí, você, há 5 mil anos atrás, ele estava entrando na Via Láctea, na nossa galáxia, que ele estava entrando por cima, tá? Ele não está no plano da galáxia, ele estava entrando por cima. Então, há 5 mil anos, ele estava entrando na Via Láctea. E 5 mil anos é o quê? Basicamente, é o início da nossa civilização, estavam construindo pirâmides e tal, né? Até que eu nasci, né? Nasci há 60 anos atrás. Aí, a tecnologia foi evoluindo. Ô, Sérgio, a gente foi montando telescópios mais sofisticados, computadores, CCDs e tal, papapá. E eu comprei ele vindo. E ele é vindo e tal, atravessando e tal. Aí, no dia que eu decidi que eu ia tirar a fotografia do PKS-2330, algumas horas antes, 8 horas, algumas horas antes ele chega no nosso sistema solar, em Plutão. Eu estava no trabalho. E aí, eu vou lá, monto meu telescópio e tal, papapá. Quando está tudo pronto, um segundo antes de eu apertar o botão para tirar a fotografia, um segundo, gente, ele está à distância da Lua. Tá? Ele atravessa a Lua, a distância da Lua até a gente, atravessa toda a nossa atmosfera. Entra no meu telescópio e ele vai se destruir no meu, na minha câmera, no meu CCD, onde a gente, na hora que ele é destruído, aquilo se transforma num elétron e conta aquilo ali e eu vejo a imagenzinha. Então, é uma coisa que mostra, assim, a poesia da astronomia e como que esse negócio é uma coisa completamente louca. Então, essa experiência, Sérgio, eu tenho todo santo dia que eu olho para o céu. Não tem uma vez que eu não olho para uma estrela, que eu não olho assim e digo assim, cara, estou vendo Vega. Pô, Vega está há oito anos luz. Então, essa luz que eu estou vendo tem oito anos já. Não existia ciência sem fim, né, Vega? Não, não existia nada, né? Então, é uma experiência muito fantástica, né? Então, a astronomia é uma... Eu diria para você que a astronomia, ela é uma ciência que é muito exótica, porque às vezes eu me perguntava assim, ela é parecida com a física? Eu digo, ela usa a física, mas só que a física é um processo basicamente experimental, né? A gente tenta, mede e tal, Mas, com a astronomia, eu não consigo ir lá para fazer uma experiência. Então, é como se eu pegasse, por exemplo, gente, para vocês entenderem, é como se eu pegasse, por exemplo, uma câmera fotográfica e dissesse assim, você só tem um dia para analisar os seres humanos em São Paulo. O cara vai tirar fotografia de criança, de adolescente, de gente correndo, de campo de futebol, de todo tipo de coisa. E depois ele vai montar uma história com isso aí. Aí ele vai deduzir, olha, isso aqui era uma criança, ele cresceu e tal, mas ele não consegue ver um cara daquele como criança, adulto, e ele não consegue ver isso. E é isso que o pessoal, às vezes, que passa essa coisa abstrata da astronomia, o pessoal não entende isso, né? Eles não entendem isso. Igual, só recordando, eu tive lá naquele debate lá, e o cara falou assim, não, mas eu quero um vídeo da estrela nascendo. Eu quero ver a estrela, pum, e nascendo. Não dá para colocar na cabeça da pessoa que você não vai ver isso, cara. Você vai ver uma estrela nascendo, uma outra estrela com, sei lá, 100 mil anos, uma outra com 2 milhões de anos, uma outra com 10 milhões, mas como tudo aquilo ali é estrela, igual o Cassela falou, você vai conseguir contar a história das estrelas. Uma estrela nasce assim, evolui assim, e morre desse jeito. Mas não é que é a mesma. As pessoas, elas querem ver a mesma acontecer. É porque isso que você está falando, Sérgio, é um outro problema que a gente tem, é que a gente, nós seres humanos, a gente tenta trazer para a nossa dimensão de tempo e espaço... Exato. ...o universo. Então é o seguinte, gente, ninguém viu o Corcovado crescendo no Rio de Janeiro, está certo? Ninguém viu o Everest crescendo, ou os Andes crescendo, mas nós sabemos que os Andes estavam em algum momento debaixo d'água. Então, esses movimentos geológicos ou astronômicos, em termos de tempo, eles são centenas de milhares de vezes mais lentos do que a vida. Nós somos um piscar de olhos. Até, Sérgio, tem uma coisa, eu não sei qual é a tua tese nisso, quando falam de vida fora da Terra. Então, por exemplo, sempre que me perguntam isso, eu digo da seguinte forma, olha, a gente tem algum dado, nós não somos completamente cegos, nós temos algumas evidências. Então, por exemplo, uma evidência que a gente tem é que a gente não viu nada, isso é uma evidência, está certo? A outra evidência que a gente tem é que, se tivesse existido, dados os tempos envolvidos, e dada a velocidade com que a nossa civilização cresce, se fosse fácil ter uma civilização qualquer que chegasse a níveis absurdamente sofisticados, a gente veria, muito provavelmente, na nossa galáxia, por exemplo, alguma coisa que a gente não explica normalmente. Aí, qual foi a minha tese? Eu disse o seguinte, parece que realmente o que acontece é o seguinte, a vida deve ser ampla no universo, mas ela deve encontrar algumas barreiras muito grandes, de tal modo... São filtros, né, que a gente chama. De tal modo que eu acredito que eu comparo com uma noite com os pirilampos lá, os vagalumes, que é o seguinte, a civilização é algo fantástico, mas ela tem a vida efêmera de um piscar de um vagalume. Então, se você pegar e fizer um filme ali, ou botar uma foto de grande exposição, você vai ver 50 civilizações, mas a cada momento você vai ver um vagalume piscando. Então, provavelmente, a Via Láctea é um grande cemitério de civilizações, que, por uma razão ou por outra, por um cataclismo cósmico, ou algum cataclismo social, alguma coisa, ela não foi viável. É a minha visão desse negócio. Eu não sei qual é a tua aí. Eu já acho que essa coisa de civilização, assim, inteligente, eu já sou mais bem cético, né, igual a galera sabe aí. Mas o... Mas é meio isso mesmo, né? É meio que o que incomodou o Fermi lá, né? E aquela galera toda foi mais... Daí que eles criaram, né? Essas teorias de grande filtro. Será que nós somos muito jovem? Será que nós somos muito velhos? Será que as outras já se autodestruíram, né? E aí tem a da Floresta Negra, né? Será que está cheio? Só que está todo mundo escondido, com medo do outro parecer. E aí ninguém põe a cara. Então tem todas essas visões. Mas o que você falou é legal, né? Que se tivesse como a gente parar e fazer uma foto de, sei lá, 200 mil anos de exposição, a gente poderia ver... Por isso que eu acho... Eu acho muito ingênuo a gente fazer um trabalho, por exemplo, de pegar um radiotelescópio e tentar achar uma comunicação. É que a gente quer achar na nossa existência, né? Na verdade, você está querendo ver um espelho, né? Você está olhando e está tentando ver se tem alguém como você, né? Exatamente. É uma bizarrice, assim, para mim. Eu acho que é divertido, mas eu sou muito cético que a gente encontre alguma coisa nesse sentido aí, né? Ah, sim. Então a astronomia, ela é fantástica porque ela envolve... Não só, né, Sérgio, essa questão da física. A gente está falando de vida em outro planeta, mas ela envolve também uma questão fundamental que é... O que é isso? Da onde veio, né? Cosmologia. O James Webb está aí para tentar ajudar a gente nessa direção, né? Afinal, do que se trata isso aqui? Porque, assim, eu converso às vezes com os colegas que eu digo assim, de alguma forma, a gente sempre acha que está no ponto ótimo das coisas. Então, tipo assim, nós estamos com esclarecimento de tudo. Quando a gente olha para trás, a gente vê que nós vivemos em fantasias e ilusões a vida inteira. Tipo assim, cara, qual era o mundo? Qual era o mundo, Sérgio? Porque lá nas nossas aulas lá que a gente falava dos grandes refratores, né? Qual o mundo que um cara como Maxwell, por exemplo, que montou toda a estrutura do eletromagnetismo, qual era o mundo que ele acreditava no universo, rapaz? Ele não sabia nem que tinha galáxia. Tinha galáxia, exatamente. Ele não sabia nada. Então, é o seguinte, e aí, quem disse para você que hoje nós sabemos? Eu quero dizer o seguinte, quem disse que daqui a 50 anos a gente não vai dizer assim, rapaz, aquele pessoal lá era muito otário, eles acreditavam naquela fantasia, eles acreditavam. A ciência é essa busca, né? Isso mesmo. Não vou dizer de verdade que eu não gosto de falar dessas coisas assim, mas a busca do que é essa coisa aí que está aí fora, né? É, eu acho que é a busca aí atrás de resposta, né? Mas cada vez você vai atrás de uma resposta que vem mais que os questionamentos, né? É o que eu falo disso aí, é a história, por exemplo, buraco negro, né? O Einstein criou tudo ali nas equações e tal, mas ele mesmo duvidava. E o buraco negro veio vindo até pouquíssimo tempo atrás, era tudo meio que ficção. Hoje a gente já tem a foto, né? Matéria escura é um negócio que hoje a gente não faz meia ideia. Pode ser que daqui a 50 anos você resolva. E o pessoal vai falar, coitado daquele pessoal lá em 2020, cara, que viviam nessa, né? Pensando que era um negócio assim e é isso aqui. Mas é isso que é legal da parte da ciência, né, cara? O que é chocante pra mim é que muito do que você falou aconteceu durante a nossa vida. Então, por exemplo, eu com 30 anos, o buraco negro era uma hipótese. Então, assim, foi durante a nossa vida, a evolução foi tão rápida nesse sentido, né? Que me chamou a atenção. Então, por exemplo, quando a gente fala de energia escura, de matéria escura, né? Muitas pessoas imaginam que a gente sabe do que se trata, a gente sabe do efeito. A gente sabe do efeito e não quer abandonar nossas teorias. Então, é o seguinte, como a gente que não quer abandonar nossas teorias, conservação de energia, etc., porque a gente tem uma série de evidências de que isso deve ser real, a gente insiste nas nossas teorias e aplica isso para fenômenos que a gente apenas observa coisas que a gente não compreende. Então, por que a gente chama de matéria escura? De repente, essa matéria não existe. Mas a gente chama de matéria escura porque, para explicar o efeito que aquilo tem gravitacional, a gente diz, não, isso tem que ser uma matéria. Então, vamos botar aí até que alguém descubra que não é isso, né? Então, tem muita ilusão nessa coisa, né? Não, o escuro, que eu falo, né? Tem esses... Não é que é erro, né? É que são as palavras que são meio mal usadas, né? O escuro é no caso de ser desconhecido, né? O dark, o dark do inglês não é que o negócio é escuro porque é preto, não. É porque ele é dark de ser... de ser... não ter o conhecimento daquilo. A gente não sabe o que é, né? Mas ele pressupõe, por exemplo, que é uma matéria e a gente não sabe. Pode ser que nem seja matéria. Pode ser que não seja. Então, por exemplo, se for um monde, por exemplo, ou seja, uma teoria modificada gravitacional, não precisa da matéria. E isso aconteceu na história da ciência N vezes. Por exemplo, o caso clássico, o éter. Então, se acreditava piamente... Por quanto século, sei lá, né? Piamente que não tinha um vazio, era um éter, né? E o pior, a gente... Olha só a loucura, Sérgio. A gente primeiro acreditava num éter. Aí vem o Einstein e dispensa o éter. E logo depois a mecânica quântica coloca uma energia no nada, no vácuo, flutuando. então volta uma espécie de éter. Então, assim, esse troço é meio vai e vem, né? Uma coisa que é fantástica. Não, e até a própria energia escura, muita gente que fala que pode ser a própria constante cosmológica que o Einstein arrancou, né? Aquele negócio incomodava ele, falou, quer saber, tira esse negócio aqui de lado e agora pode ser que tem que voltar, né? O pessoal estuda. Não, na realidade, essa até é história boa aí pro pessoal, não sei se o pessoal conhece, mas é o seguinte, quando Einstein bolou lá a teoria dele tinha um problema que era o seguinte, a solução preferencial praquilo era um universo em expansão e ele acreditava piamente, como depois o Fred Hoyle e tal, que o universo era estático e infinito, ele acreditava na cabeça dele e ele não se revoltou com aquilo, aí ele inventou a tal da constante cosmológica pra criar um universo estático, ele não inventou pro que é. Então, quando você vê e diz assim, não, porque a constante cosmológica, a constante cosmológica hoje representa exatamente o contrário do que ele queria que ela representasse. Então, a ciência, né, Sérgio, ela surge, não é porque apareceu um cara brilhante que descobriu e só tinha gente ignorante em volta, isso é um esforço de muita gente, muita gente, e todos erraram, os mais brilhantes erraram, né, e essa sequência de correções que é a ciência, né. Exatamente. É, e muita gente até fala, né, ah, por exemplo, aí veio o Einstein, então quer dizer que acabou o Newton, né, Newton não serve mais pra nada, muita gente fala isso, né, não é assim, é por causa dessa, é que a gente fala da evolução, essa palavra também, ela dá muito, muito pano pra manga, né, que se fala, ah, evolução da ciência, quer dizer, surgiu um negócio, o outro não vale mais, não é isso, né. Não, não é isso. Inclusive, ela se aplica a domínios que a gente chama diferentes, então, por exemplo, o engenheiro civil, ele não vai precisar usar a teoria da relatividade, a mecânica de Newton funciona perfeitamente. Existe até um outro ponto interessante que eu queria levantar com você, que é o seguinte, todo mundo fala assim, ah, eu queria saber qual é que é a teoria que explica tudo, teria teoria de tudo, e não sei o que, da onde a gente tirou que existe uma? Bom, o que eu quero dizer com isso? É que quando você estuda filosofia, começa a ver essas coisas com mais detalhe, você começa a entender que tem determinadas ilações ou hipóteses que a gente tem, que elas não tem necessariamente um fundamento, então as pessoas te dizem assim pra mim, mas vem cá, quem que começou tudo? Por que que começou a mover? Assim, a gente tenta colocar coisas no nosso dia a dia pra explicar algo que é muito mais amplo e que tá fora do nosso domínio, então eu não consigo dizer pra você se tem sequer sentido uma teoria do tudo, se é que isso existe, não tem que ter, pode ser até que exista, mas pode tranquilamente ser que não exista, ou seja, que todas as teorias sejam transitórias, então por exemplo, quando a gente chega e diz, ah não, é porque, por exemplo, teoria da relatividade, eu vejo uma lente gravitacional, né, a gente diz, olha, pelo menos nesse período de tempo tá valendo isso aí, agora vem cá, será que isso é uma realidade inerente ao que existe e ela existe atemporalmente, ou seja, durante o tempo todo, ou será que isso é uma característica momentânea, transitória, mas que pra nós, esse transitório de 404 trilhões de anos, a gente não vê, a gente só vê aqueles 13, então a gente acha que tá parado, é como se você chegasse, fazendo uma analogia pra vocês, é como se você chegasse e eu só desse chance de você conhecer um lugar de dia 3 minutos, você vai achar que é sol sempre, então, se você ficasse lá 24 horas, você ia descobrir que não era assim, e a ciência de alguma forma é isso, conforme a gente vai aprimorando as nossas necessidades e os nossos equipamentos de medida, modelos mais sofisticados são necessários, a gente vê que aquele modelo simplista, Newton, é equivocado, a gente precisa de modelos mais, e por exemplo, agora a gente tá com a teoria da relatividade, ela funciona maravilhosamente bem, mas muito provavelmente, daqui a pouco, quando a gente tiver um entendimento melhor que essa teoria provavelmente é uma emergência, a gente vai entender que na realidade ela é limitada, ela só serve num determinado domínio, né? Exatamente, é, até o lance, a observação de Mercúrio ali, né, que o Newton, por Newton, não conseguia explicar, né, aquelas variações, pensou-se durante um tempo que tinha um outro planetinho ali, né, o vulcano, né, que o pessoal chama, ficava entre o Sol e Mercúrio e tudo, e uma aplicação disso que a gente vê é a tal da tensão, né, que existe hoje, né, tensão cosmológica, né, que a gente observa de um jeito a constante de Hubble dá um valor, observa de outro dá de outro valor, porque tem alguma coisa errada aí, né, alguma coisa acontece, então hoje o pessoal já está falando assim, cara, essa constante, na verdade, não é uma constante, ela funciona num determinado período do universo de um jeito e depois o outro funciona de outro, e assim a gente tem que se adaptar, né, foi isso que eu falei que era a questão da transitoriedade, transitoriedade é isso, porque a gente quer definir coisas eternas, porque nós, como seres humanos, queremos respostas definitivas, então tipo assim, é ou não é, vai ser isso ou vai ser aquilo, quando você chega e diz depende, e eu sempre digo depende, então por exemplo, quando alguém me pergunta assim, Paulo, me indica aí um telescópio, eu falo depende, eu falo, é a mesma coisa que me dizia, me indica aí um carro, depende, depende do que você quer, depende do que, então, na realidade, as coisas são complexas, toda vez que a gente aplica um reducionismo, que a gente chama em filosofia, eu até brinco que eu digo assim, para todo problema complexo, existe uma solução simples e errada, então assim, quando você tem um problema complexo, é muito difícil, porque por exemplo, uma coisa interessante, né Sérgio, que às vezes as pessoas, eu acho que o colégio às vezes ele não ensina direito algumas coisas, por exemplo, quando você ensina lá a mecânica de Newton, por exemplo, ou a lei da gravitação universal do Newton, o sujeito mede e as provas, elas mostram que o tempo que demora para cair e tal, ele não leva em consideração todos os efeitos que tem aqui, resistência do ar, etc, então, simplesmente porque um fator ele é dominante, a gente, para o nosso cálculo aqui, se isso aqui chega em 9,1 segundo ou 9,1003, para a gente é a mesma coisa, então a gente despreza, mas você tem muitos problemas complexos que não podem ser resolvidos dessa forma com uma resposta simples, né? É, até aquela brincadeira que a gente faz, né? Para o engenheiro a gravidade vale 10, para o outro vale 9,8, para o outro, né? Exatamente. Esse negócio é muito complicado. Nessa sua carreira, qual que foi a coisa mais, vamos pegar, desde quando você está desses últimos 60 anos aí, qual que foi a coisa mais sensacional que você viu acontecer, assim? É que você viu o homem pisar na lua, né? Eu vi, eu vi, eu vi, é difícil de dizer, porque eu vi, talvez eu consiga, talvez eu consiga colocar algumas coisas que são marcos, né? Ou seja, marcos da minha geração, né? Então, por exemplo, uma coisa que sempre preencheu o meu imaginário foi o Observatório do Monte Palomar. Ah, maneiro isso. Porque, na minha juventude, era o telescópio, o observatório, isso até 1990. Então, o Observatório de Monte Palomar, ele representava, de alguma forma, o nosso melhor equipamento para ver o universo, né? Então, era um troço mágico. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá. e, é assim, quando eu voo, para mim, é o Taj Mahal. Aquele negócio ali é um templo, é uma coisa espetacular. Eu acho que o Palomar, ele representou durante muito tempo até aquela visão de que muita gente até queria fazer astronomia por causa disso, né? Que é o cara subindo a montanha, né? E ficando lá em cima. É lindíssimo. Com o seu telescópio e tudo e tal, né? E acho que é por aí, né? É lindíssimo. É uma coisa lindíssima. É uma coisa... Até que eu estou tentando convencer o Sérgio, gente, a montar uma... A montar uma excursão para lá. Uma excursão para visitar esses observatórios. Eu já fui em todos eles e eu vou ter o maior prazer de explicar, mostrar lá e tal, que é uma coisa maravilhosa. Então, esse observatório do Monte Palomar, ele foi um símbolo para mim desde criança, né? Aí, grandes descobertas foram feitas, como os quasares, foi tudo lá. os grandes surveys, né? Do telescópio Schmidt, foi feito lá. Então, acho que o observatório do Monte Palomar em termos de astronomia foi uma coisa que me conectou muito. Com relação à viagem ao homem e à lua, eu estou vendo aqui os seus James Webb e tal. É, um segocinho. Eu cresci, cara, com o meu pai me dando... É porque era o seguinte, eu era criança e estava o projeto Gêmini e o projeto Apolo. Então, tem o Mercury, o Gêmini e o Apolo, na sequência. Então, o que acontecia? Eu era garoto, tipo, oito anos, nove anos, meu pai me dava aqueles revels, sabe? Montava o revel, aqueles... Aí, o revel da Apolo, o revel da Gêmini, até hoje eu tenho isso aí. Ah, que legal. Aí, montava esse revel e tal, que era modelo de plástico, né? Então, marcou muito para mim, não a lua em si, mas a conquista da lua, né? Esse processo do... Eu vi o homem descendo da lua na época, né? Então, isso é uma coisa que marcou muito. Eu tenho revistas, fatos e fotos, coisas da época, até o disquinho que veio na revista, mostrando os astronautas e tal. E o que que marcou mais depois? Foi a era dos grandes telescópios, né? Porque quando você chega depois de 1990 e pouco, você tem a era dos grandes telescópios onde o universo se abre, mas não só os grandes telescópios, é porque é uma revolução, Sérgio, espetacular. Até o ano 2000, mais ou menos, para a astronomia amadora, para nós, você tinha que usar máquinas fotográficas, onde você guiava na mão o telescópio, tá certo? Então, o sujeito tinha que ficar meia hora, 40 minutos, olhando uma estrelinha numa cruzeta e ajustando para ficar sempre no centro. Para pegar a mãe aqui da velocidade, né? Porque senão borrava. Exato. E aí ele pegava essa fotografia e aí tinha o 3X lá, as emulsões fotográficas especiais, o cara botava temperatura abaixo de zero e tal, para tentar pegar mais sensibilidade e fazer essa foto, que era um trabalho descomunal. Há uma revolução muito grande e aí eu te conto uma coisa interessante. Eu comprei o primeiro câmera de CCD quando eu viajei para a Inglaterra em 2000 e... Acho que foi 2000. 2000, 2001, por aí 2000. E estavam lançando para a Astronomia Amadora aquelas câmeras. E aí, eu até pensei quando eu ia comprar, eu ia dizer, pô, para que eu vou comprar isso? Eu gosto mesmo é de olhar no telescópio. Então eu falei, pô, eu gosto de ficar olhando. Por que eu vou comprar uma câmera para tirar uma fotografia que já tem nos livros, né? Isso é o que eu pensava. E aí, Sérgio, eu comprei uma câmera e no primeiro dia que eu botei a câmera no telescópio, o rapaz... Abrei um outro mundo, né? Que isso? Porque é o seguinte, quando a gente olha com o olho, você vai ver uma galáxiazinha de magnitude 12. Na hora que eu pegava a câmera, eu metia lá a câmera e eu vi uma galáxia de magnitude 15, 16, coisas que só grandes observatórios viam. Aquele mundo abriu e aí surge a loucura, a primeira loucura comigo aí, que é o seguinte, eu estou um belo dia na minha casa e eu estou lá vendo televisão, coisa assim. Aí, de repente, eu falei assim, cara, eu vou montar o telescópio que tinha que montar. Eu falei, eu vou montar na varanda aqui e vou tirar uma fotografia. Aí montei, demorava, porque o telescópio é pesado, era um midi de 10 polegadas, mas manual, nada, era tudo na mão. Aí eu cheguei, eu falei, qual foi a primeira? Olha só que coisa bizarra. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu ficava olhando o céu assim, aí dizia assim, vou tirar a fotografia do quê aqui? Aí eu pensei, cara, eu vou tirar a fotografia de uma galáxia aqui, que eu acho legal, que foi a primeira galáxia que eu tirei fotografia quando eu comprei com a câmera. Ah, tá, entendi. Foi uma coincidência. Aí eu tirei, quando eu tirei a foto, ô Sérgio, eu olhei a foto assim e vi uma poeirinha do lado da galáxia estranha, sabe? Caramba. E eu tenho uma memória boa, eu falei, cara, esse negócio aqui não existe, não. Aí eu tirei uma outra foto, aparecia poeirinha, eu falei, cara, tem troço aqui. Aí eu falei, isso deve ser uma supernova na minha cabeça. É uma supernova, foi descoberta, eu apenas conheci dia, quis ver. Aí eu fui procurar na internet, naquela época a gente ainda era uma internet meio precária, mas a gente tinha. Eu fui procurar na internet, quando eu procuro na internet, o que eu vejo lá? Que não tem. Tipo assim, não tinha nenhuma indicação daquela estrela. Aí eu falei, não, aí como é que faz isso aqui? Aí é que eu fui descobrir como é que reportava, eu não tinha nem ideia. Até pro pessoal entender que quando esses grandes telescópios, grandes projetos descobrem, eles jogam esse report aí, eles reportam, tem até um nome legal, que é o Telegram, o astrônomo é Telegram, que a gente chama, que é como se fosse o telegrama lá dos astrônomos, eles reportam pra todos os observantes. Supernova é um negócio que vai se apagar, pessoal, rapidamente. Então eles jogam isso aí pra todo mundo que tiver naquele momento virar os instrumentos pra começar a tirar espectro, estudar aquilo lá e ter aquele objeto. Então existe uma base de dados aonde você procura. Você tá observando um determinado ponto no céu e vê um negócio, você vai nessa base e fala, pô, caramba, isso aqui ninguém relatou. É o que acontece com os meteoros e tal, né, do Cristóvão lá, ele já tem tudo, hoje é tudo automatizado. E aí você foi lá na base e vê esse tipo. Aí eu fui ver e aí quando eu vi que não tinha e nessa época, assim, eram poucas descobertas, né, então nessa época eu olhei aquilo ali. Eu entrei numa rede, que era uma rede internacional, que tinha um astrônomos profissionais, porque era uma rede chamada VSNet japonesa, que tinha os dois. E aí eu botei um repórter, eu falei assim, olha, supernova numa galáxia próxima, porque eu sabia que a galáxia próxima era importante, porque a gente consegue ver com mais detalhe o espectro supernova e tal. Aí eu botei lá e disse, olha, descoberta, magnitude 17 e tal, pá, 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 expliquei tudo. Aí o Brian Skiff, na Universidade do Arizona, manda uma mensagem assim, não, isso deve ser defeito do CCD, essa parte é interessante. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos os caras tinham os equipamentos tudo preciso. Então quando você tem um defeito qualquer no CCD, na câmera, um pixel, é que tá defeituoso. Pixel morto, né? Que a gente fala, né? Exatamente. Então, quando você tem um pixel que tá com defeito, o que que acontece ali? O cara pensa, não, a estrela não move porque o equipamento é tão perfeito que ele segue exatamente. Só que o meu era tão precário que cada foto a galáxia tava num lugar, então eu sabia que não podia. Aí eu falei, aí logo depois... Ah, ele tava acompanhando, né? É, não, ele lá, ele pensava que o meu telescópio era perfeito, só que não era, era uma porcaria. Então cada foto aparecia num lugar, não podia ser. Tá entendendo? Aí o que aconteceu? Aí o Vaidong Lee, no Observatório de Leake, na Califórnia, ele pega um telescópio lá e aí ele observa e diz, é uma supernova. Aí no dia seguinte sai o repórter na União Astronômica Internacional, foi a primeira supernova descoberta no Brasil. Então, nunca tinha sido descoberto aqui no Brasil uma supernova. E aí, por coincidência, três meses depois, eu também participei da descoberta de uma contraparte ótica de um pulsar de milissegundo. O que é um pulsar de milissegundo? Então é o seguinte, você imagina uma estrela de nêutrons que tem uma outra estrelinha ali girando numa velocidade grande e esse pulsar é milissegundo, ou seja, ele roda mil vezes por segundo. Imagina isso aí? E ele teve um outburst em raio-x e aí isso foi notificado aqui, eu consegui detectar uma contraparte ótica, inclusive até participou junto com o VLA, esse grande radiotelescópio, e aí depois eu tive várias coisas, aí depois eu montei sistema, descobri várias supernovas, a última mais legal que eu descobri, Sérgio, que eu digo para você que foi emocionante, porque foi o seguinte, você descobrir uma supernova é algo muito emocionante, até porque quando eu descobri a primeira, essa 2002B, aconteceu uma coisa meio bizarra, que é o seguinte, você tinha uma lista lá na Universidade de Harvard que tem todos os descobridores de supernovas e a lista começa com o Tico Brahe, o Kepler e vem embora, Zwick, não sei o que, e de repente você aparece na lista, é um negócio meio bizarro, entendeu? Porque você diz assim, cara, que coisa louca, parece até sobrenatural, mas então, o que acontece? Essas, dessas descobertas, a que mais me tocou foi uma mais recente, que foi o seguinte, foi a descoberta de um TDE, o que é um TDE? É um Tidal Disruption Event, que quer dizer em português o evento de disrupção de maré. Em outros termos, é o seguinte, o núcleo de uma galáxia grande, ele tem um buraco negro supermassivo, tá certo? Esses buracos negros são primordiais, então, esse buraco negro supermassivo, ele de vez em quando, quando tem uma estrela que passa ali perto, ele engole essa estrela, mas como é que ele engole? Ele não engole, simplesmente ela entra e ele pega a estrela e ela vira um macarrão, gente, porque é o seguinte, conforme ela vai chegando perto, a força gravitacional é tão intensa que ela vira um macarrão. É a espaguetificação que a gente fala. Exatamente, nesse momento que ela vira um macarrão, ela emite radiação em várias frequências e eu tive o prazer lá de descobrir um objeto dessa natureza, né, no momento, tem até um paper aí na coisa sobre isso, então, é uma, pra mim, é uma diversão, a gente tenta contribuir com a ciência, lógico que a contribuição que a gente faz é pequena, porque são muitas pessoas que estudam, hoje em dia a ciência não é um cara que tira do bolso, é muita gente que mexe e é muito legal a gente ser parte desse processo, mesmo que de uma, ou de uma forma limitada, né, e eu tento fazer isso, então, eu tento o tempo todo ficar descobrindo novos objetos, participando dessas, inclusive de uma outra coisa que eu esqueci de comentar pra você, que é o que me chamou, me chama atenção sempre quando a gente fala de vida fora da Terra, eu tenho espectroscópios lá que tem uma resolução grande e eu observo estrelas que estão a 2, 3, 5, 7 mil anos-luz e quando a gente observa a estrela, sabe o que é o mais estranho quando analisa todos os elementos químicos e tal? O mais estranho, gente, é que não tem nada estranho, então, isso é que é o mais estranho, ou seja, o que a gente está vendo ali é o que a gente vê no laboratório aqui na Terra, o que sugere pra gente que nada está acontecendo lá diferente do que está acontecendo aqui. Aquele negócio da física ser a mesma, né? E que provavelmente também significa que se tiver alguma civilização lá ele não pode ser muito melhor do que a gente aqui, porque provavelmente você notaria características físicas ali que seriam diferentes, porque a gente, conforme a nossa civilização for sofisticando, é muito provável que, sei lá, daqui a 200 mil anos a gente comece a afetar alguma coisa no Sol. Exatamente. É polui, né? Que a gente fala polui, né? Entre aspas, né? É, porque nós vamos começar a construir coisas que vão começar a, sei lá, até uma esfera de Dyson, aquela, a gente põe um monte, a gente não está botando Starlink que está atrapalhando aí o céu, amanhã vai ser um super Starlink em volta do Sol para refletir a energia de volta e a gente usar alguma coisa assim, entendeu? Exatamente. Então, mas isso aí que você está falando que é legal para caramba que hoje, né? E até falar para o pessoal, né? O... Porque tem uma coisa, né? A gente chama, né? Do astrônomo, né, galera? Tem um astrônomo profissional e o cara que não ganha dinheiro a gente com isso, basicamente, a gente chama de astrônomo amador. Que é uma outra palavra também que às vezes dá um tom pejorativo, né? Porque as pessoas falam assim, ah, o cara é amador naquilo, quer dizer que ele faz de qualquer jeito, né? Então é sempre bom explicar que o astrônomo amador é o astrônomo que não leva aquilo lá como profissão. Cassela tem a profissão dele e tem a astronomia que leva de forma amadora, não quer dizer que é mal feito. É sempre bom, eu gosto sempre de dar esse disclaimer aí. Mas o legal é que a gente está nesse momento com uma acessibilidade. Porque assim, né, durante muitos anos a gente era impossível ter um telescópio no Brasil, né, cara? Era impossível. Não é que era caro. Caro ele é ainda hoje. Mas teve época que ele era impossível. Então você ficava só sonhando, imaginando. E hoje você tem, embora tenha, lógico, vai ter equipamento de todos os preços e tudo mais. Tem equipamento que é muito caro. mas o mais legal é que o astrônomo amador e aqui, ó, eu já comecei, por exemplo, com o Falsarela que faz um trabalho muito legal com Marte que ele fica observando Marte e avisa pra NASA quando tem tempestade. Já o Cristóvão, né, que faz todo aquele trabalho com meteoro e tudo mais. O pessoal da Bramon também, né, que já veio aqui também que fica aí vigiando e fazendo esse trabalho. Hoje o astrônomo amador ele tem essa capacidade e essa possibilidade de colaborar muito, né? com essa parte científica, né? Certamente. Isso é que é muito legal, né? A gente, hoje em dia, ô Sérgio, os recursos de telescópios que a gente tem pra astrônomos amadores, né, eles são muito sofisticados. Então, a maioria das pessoas usa a maioria esmagadora pra astrofotografia, pelo lado artístico. Porque é bonito o cara postar na rede social, né? Mas esses mesmos equipamentos que são usados pra astrofotografia, eles podem ser usados pra pesquisa científica. E por que que isso pode ser usado? Gente, uma das principais razões, é por incrível que possa parecer, é a sua localização. Por quê? Porque o evento astronômico, ele pode acontecer a qualquer momento, tá certo? Não tem uma... Ele não acontece às tardes de Nova York. Ele pode acontecer a qualquer momento. E o que acontece é o seguinte, o céu visto no hemisfério sul, ele é diferente do céu visto no hemisfério norte. Não totalmente, mas parcialmente diferente. Então, por exemplo, há vários objetos, aliás, os principais objetos do hemisfério sul, eles não são visíveis por observatórios que estão nos Estados Unidos, na Europa, ou na Rússia, ou na China. Então, quando você vem pro hemisfério sul, você tem três localidades. Você tem, basicamente, o Chile, você tem a África do Sul, e você tem a Austrália. São essas três localidades. Então, o que acontece? Às vezes acontece um evento astronômico num determinado horário em que você, aqui em São Paulo, você está bem localizado para observar. O cara do Chile não consegue ver, ainda é de dia. O cara lá na Europa não consegue ver porque lá está abaixo do horizonte. O cara na Austrália não dá para ver porque lá já é de dia. O cara da África talvez não veja ou porque está tarde ou porque lá você tem poucos telescópios. Lá não tem muito telescópio amador, tem mais profissional. Então, existe um momento, como aconteceu comigo no Pulsar, por exemplo, em que eu que estava posicionado de um jeito para observar aquilo. O cara lá na Califórnia não ia conseguir ver. Então, a astronomia amadora, esses equipamentos que a gente tem hoje, tanto em termos de câmeras quanto em termos de telescópios, eles permitem fazer coisas inacreditáveis. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, por exemplo, um telescópio de 20 centímetros de diâmetro que hoje, assim, você tem muitos astrônomos amadores que tem, inclusive fabricam isso. Com uma câmera tipo o CEMOIS, ou um CCD, ele consegue tirar fotografias que são equivalentes ao que o observatório do Monte Palomar tirava há 30 anos. Então, você, de repente, você tem equipamentos... a mesma capacidade do Monte Palomar em casa. A mesma capacidade em termos de detecção de objetos. De detecção, exatamente. Então, observa o número de observatórios, né, Sérgio, que a gente já conversou muito sobre isso. Existem muitos observatórios no mundo, mas, gente, todos esses observatórios, eles estão controlados com agendas. Então, assim, não é o cara chega na cabeça deles assim, põe lá, não é assim. Tem uma agenda, é como se você chegasse realmente num restaurante que o cara diz assim, já tem 35 na fila aqui, Isso, fica aí na fila de espera, tem a fila de espera, né? Os astrônomos amadores, eles estão numa posição muito privilegiada, por quê? Porque a qualquer momento eu pego, miro o telescópio e faço. O cara não consegue fazer isso com qualquer coisa. Então, por exemplo, um James Webb ou um Hubble até fazem isso, mas em que situação? Só num caso excepcional que o cara vai dizer assim, não, mira lá, porque é um fenômeno raríssimo. Mas fora isso, o James Webb está com a programação zona dele lá, está entendendo? E é difícil do cara enfiar alguma coisa diferente. Então, o astrônomador realmente, ou seja, hoje em dia, ele está numa posição muito privilegiada. Agora, pouca gente no Brasil tem interesse em mexer com isso, a gente conta na mão. Por quê? Eu acredito que uma parte disso é a falta do conhecimento de que é possível fazer, está certo? Uma segunda coisa é que em alguns casos é necessário que a pessoa tenha um aprofundamento maior em termos, como você falou, por exemplo, para eu fazer uma medida lá que seja aceita por um paper ou por um observatório internacional, eu tenho que fazer no mesmo padrão que o astrônomo faz no observatório profissional, senão o cara não vai poder botar num paper aquilo. E para você atingir aquele nível de, vamos dizer assim, de precisão ou de detalhamento, é necessário que você faça um pouco, não é nada sobrenatural, gente, mas é necessário que você estude um pouco, que você saiba o que você está fazendo em algum nível para você poder fazer uma contribuição que seja aceita em termos de dados. Então, muita gente, às vezes, o programa que eu fiz de descoberta, muita gente perguntava não dá para dar cópia e tal, não sei o quê. Eu cheguei até a pensar, Sérgio, em botar e falar assim, pô, vou dar para o pessoal. Mas aí depois eu falei, cara, eu vou criar uma confusão na astronomia. Por quê? Porque as pessoas vão achar que descobriram, porque elas não entendem, elas vão pegar e vão dizer, ah, descobri não sei o quê, e vão começar a reportar um monte de coisa errada, porque elas não vão aprofundar no conhecimento, no nível necessário para identificar. Então, eu faço na live, que eu faço, eu já mostrei, por exemplo, eu já descobri ao vivo uma explosão de uma estrela, e eu mostrei a sequência de checagem até o ponto em que eu registro e mando para os observatórios. Mas é um processo que exige um nível e qualquer de esforço ali de conhecimento. Isso sim. Mas aí talvez seja por isso que os astrônomos amadores, eles contribuem bastante nessa parte planetária, né? Porque é mais fácil, talvez, né? Eu diria para você... Ou não, de ficar olhando, por exemplo, Júpiter, ou... Igual o Luiz ali, né? O Luiz que fica aqui em São Bernardo, o que descobriu lá aquele impacto em Júpiter, né? Sim, sim. Ele fica lá, o foco dele é Júpiter e Saturno, e aí do mesmo jeito que tem os programas, ele tem lá o programa dele para ver se, né? Uma detecção e tal. Mas todos esses, ou seja, não, eles têm um nível a mais. Todas essas atividades, elas exigem um grau de... Um grau de especialização, né? Precisa dar uma profundidade. O que acontece é que dependendo da atividade... Então, por exemplo, esse exemplo que você citou, a atividade de, por exemplo, de apenas um reconhecimento óptico de um fenômeno, tipo, eu vi uma fotografia e vi que está tendo uma tempestade em Marte, eu vi uma fotografia e vi que teve um impacto em Júpiter. Contar mancha no sol, por exemplo. É, esse tipo de atividade é uma atividade que está ao alcance de qualquer pessoa. Você só pega a técnica, né? De tirar aquelas fotografias, mas é uma coisa que você... Você não precisa ter um conhecimento específico de física, você simplesmente observa aquilo com a prática e você aprende. Existem algumas outras etapas, por exemplo, lá, o esquema lá do cristal com asteroides, né? Então, o que acontece? É necessário um conhecimento mais detalhado. Por quê? Na busca que ele faz, ele não vai só fazer uma astrometria, fotometria, ou seja, achar o brilho e a posição do objeto e conforme ele anda, mas ele vai tentar entender de alguma forma aquela órbita, vai tentar entender alguma característica que exige um nível de conhecimento maior. Esse tipo de coisa que eu faço com espectroscopia e tal exige um conhecimento maior ainda, porque envolve um conhecimento de física, de espectroscopia, etc. Mas nada disso, gente, nada disso, pode acreditar em mim, tá? Nada disso exige que o cara seja PHD em coisa nenhuma. Quem vai ser o PHD vai ser um astrônomo profissional que vai pegar aquelas coisas, vai fazer uma análise muito mais sofisticada, vai usar modelos, vai usar modelos e vai propor soluções para aquilo. Então, o astronomador, normalmente, ele vai até o momento da aquisição do dado e da detecção do fenômeno anômalo. O estudo em si do fenômeno anômalo, tá certo? O uso daqueles dados em forma de pesquisa, isso sempre é feito por um astrônomo profissional que vai dedicar meses, às vezes anos. Então, por exemplo, às vezes eu participo de observações que eu faço com eles e o paper, o sujeito demora um ano escrevendo e pesquisando, tá certo? Então, você está participando do processo científico, mas, obviamente, que para você participar a ponto de você participar de um paper desse de forma, vamos dizer assim, decisiva, você tem que ser um cara que realmente passou muito tempo estudando, que passou a vida se dedicando àquilo. Então, como você citou, por exemplo, o Daminelli, o último, não a vida dele, mas o último, vamos lá, os últimos 15, 20 anos, ele certamente dedicou a uma estrela e a todos os fenômenos que vão em cima dela. Então, não há possibilidade de um cara pegar, dar uma lida num livro e dizer assim, não, Daminelli, então eu acho que, não sei, não dá, né? Ah, claro. Então, o que acontece no final é que você pode contribuir em vários níveis, né? Vários níveis. E o prazer, Sérgio? O prazer de você ver. Porque não é uma coisa para você aparecer para terceiros, não é isso, é com você. Então, assim, é o prazer de você ver que um objeto que você descobriu, uma coisa que você lançou, de repente, observatórios no mundo inteiro começam... Então, por exemplo, essa supernova que eu descobri, em 2002, em 2002 BO, ela se tornou uma referência em astrofísica. Por quê? porque eu descobri ela muito cedo. Ela foi logo no início da explosão. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram observatórios no mundo inteiro e tiraram espectros dia a dia dessa supernova em detalhe. Então, para você ter uma ideia, isso foi em 2002. Hoje, em 2023, você entra no archive lá e você vai ver paper hoje, o cara fazendo dessa estrela. Entendi. Então, nem todas, isso é outro ponto, nem toda descoberta é igual. Eu descobri um monte de supernova. Agora, nenhuma que eu descobri foi como essa. Todas as outras não tiveram nenhuma importância em astronomia. Tirando uma, que foi 2017 DGK, que foi uma supernova superluminosa que eu descobri em 2017. Mas as outras, elas não tinham importância. Por que não tinham? Porque eram supernovas que foram descobertas quando já estava no tipo 3, 4 dias depois da explosão ou foram supernovas que não tinham, não acrescentaram conhecimento ao nosso entendimento das supernovas. Aí elas entram o quê? Elas entram no bolso, no bolo, porque aí eles usam. Então, gente, por exemplo, o Sérgio falou da constante cosmológica. Daquela coisa que ele falou da tensão, você tem uma das formas de calcular isso é supernova. Sim. Mas como que ele calculou a supernova? Ele pega de balaio a supernova. Então, cada supernova... Cada supernova daquela não é importante, mas ele pega de balaio um monte e tenta montar uma curva lá. Então, algumas supernovas que eu descobri estão nesse balaio, elas não tiveram importância astrofísica. Mas essas supernovas específicas, se você entrar lá, você vai ver grandes instituições e papers sendo feitos até hoje. Então, quando você vê que você participou... E você querendo ou não, tem uma coisa meio louca, sabe, Sérgio? Que é o seguinte, são coisas que você nunca pensou. Então, por exemplo, tem um paper lá, acho que foi essa do TDE, que aparece lá os observatórios, aí aparece assim, aparece observatórios Carnegie, observatórios não sei o quê e tal, só por observatório de 300 milhões de dólares. Não, e o pior, teve um desses papers que o de cima, o cara era de Princeton, e o nome era Wanderstein Drive, era o de cima. E embaixo é o meu observatório lá, que eu nem sei se eles sabem o que é. Eles, de repente, pensam que é um observatório mesmo de verdade, entendeu? Entendi. Então, é, porque eles não sabem, você vai passando e não sabe, não sabe exatamente o que é. Então, é uma... Para a gente mesmo, pessoalmente, é uma sensação muito estranha, é uma coisa bizarra. Não, isso aí é sensacional. Mas o que eu falei da parte planetária é porque talvez ela seja uma parte mais fácil, uma porta de entrada, eu digo. Entendeu? Certamente, né? Lua, planeta e tal. Certamente. E aí, a partir dali, a pessoa vai... Aliás, tem muita gente que falando, o céu está muito bonito, né? Está Vênus, está... É para comemorar a gente aqui. Inclusive, a gente está aqui no solstice de inverno, né, velho? Solstice de inverno. Então, a gente chegou num dia especial já também, né? Especial para astronomia aí. Inclusive, tem a história do Planeta 9 aí, né? Por quê? Não, porque é o seguinte, existe uma anomalia aparente que a gente ainda não sabe se isso é real, tá? Ah, sim. Né? E que pode ser que exista um outro planeta no Sistema Solar que a gente ainda não detectou. Exatamente. Está entendendo? Então, essa coisa da... Só que hoje, né, Sérgio, o Sistema Solar, ele está no nível das sondas, né? Então, pô, a gente já vê... Quem imaginou, Sérgio, quando eu era... Não era garoto, não. Eu tinha 30 anos já, cara. Tinha 20 e poucos anos. Plutão era uma fotografia de uma estrelinha. Cara, hoje tem até um coração nela, né? É. Não, é um negócio sensacional. É, esse avanço aí realmente é impressionante. Então, para quem está observando o céu, você tem Vênus ali, tá? O pessoal está perguntando, ah, o que é aquele ponto brilhantão perto da Lua? É o planeta Vênus. E o outro mais apagadinho que está em cima, se eu não me engano, é Marte, tá? Acho que Marte não está por ali, não. Não? Eu acho que não. O pessoal mandou aqui, mandou as fotos aí. Eu não lembro, mas eu acho que não é Marte, não. Não? Eu não sei. Eu acho que Marte não está ali, não. Bem, mais Vênus é o brilhantão, viu, galera? Então, você viu do céu aí e tem um negócio, uma estrela muito brilhante embaixo da Lua, né, que ela está? Olha em cima. Agora eu não lembro. Não, pode ser Régulos, que é a Alfa de Leão. É uma... Ah, sim, pode ser mesmo. Pode ser, eu não sei. A Vênus, se você olhar agora, você vai ver a fase. Se você botar um telescópio, qualquer telescópio, um telescópio pequenininho, você vê a fase lá. Exato. Então, agora já deve ter se posto, né? Que é esse horário aqui. Ah, é, já está tarde, né? Mas amanhã vai aparecer de novo. Você vai ver a Lua ali, ela vai estar um pouquinho mais longe, cada dia ela vai se afastando mais. E você vai ver aquela brilhantona ali, é Vênus, tá, galera? Então, para quem está escrevendo aí e que está assustado, não se assuste. O pessoal fica assustado de qualquer coisa, né? Porque não está acostumado a ver o céu, né? Ainda mais em São Paulo, aqui, e hoje o céu... Não, e Vênus, Sérgio, quando ele está com magnitude de menos 4,4, é algo... Ele vira um negócio. Realmente, até para quem está acostumado, olha assim e diz, cara, que coisa. É um holofote aquilo, né? Exatamente. Cometa, quantos que você já viu legal assim? Cara, isso é uma história boa, hein? Porque cometa é o maior fake da história, né? É, eu também acho. Cometa é um fake, por quê? É que eu não falo que é fake, eu falo que cometa é igual é o gato da astronomia, que é super imprevisível. É, não, mas é porque também a gente tem que entender as épocas, porque, por exemplo, o cara diz assim, ah, o cometa de Halley em 1910 foi fenomenal, o cometa... Mas, gente, não tinha luz naquela época. Então, o céu era maravilhoso, é como se o cara estivesse sempre morando no meio de uma fazenda. Então, os cometas eram visíveis facilmente. Por mais fraco que ele fosse, ele era bem visível. Então, eu vi dois cometas fenomenais. Um foi o cometa de Halley em 1986. Você viu ele bem? Vi, muito bem. É? Vi duas vezes, muito bem, em duas... Eu vi ele com cauda no alto, assim, em Brasília e no Rio de Janeiro. Ah, e no Rio chegou a ver? No Rio chegou a ir lá no observatório para ver? Não, 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 eu não olhava com o telescópio ali. Eu estava vendo... Porque o problema é o seguinte, quando o cometa é muito grande no céu, olhar com o telescópio não dá, o negócio tem que ver com binóculos. Se olhar com o binóculo, o telescópio você vai ver só uma bolinha no centro ali. Agora, teve o cometa sensacional, esse foi o mais espetacular que eu vi, foi o Rayo Bop. Esse aí também, eu vi o Rayo Bop. Cara, a gente via de dia, Para mim, o que eu falo, eu vi o Halley, muito pequenininho, eu morava no interior de Minas. Agora, o que eu falo, o cometa que eu vi mesmo foi o Rayo Bop. Aquele lá... Espetacular, é um negócio assim de assustar. Porque você via de dia, pô. O sol mal se pôs ali, estava dia, você via o cometa. E ele era grande, não era pequeno, era uma coisa que você via, era muito bonito. O último meu sonho, 10 de garoto, era ver um cometa como cometa de Chesot. Cometa de Chesot tinha seis caudas. Tipo assim, ele vinha do desenho, né? Deve ter sido, deve ter sido um negócio de doido. Mas gente, vai ter um cometa ano que vem, tem um cometa vindo aí, tem um cometa, vai. Esse aí tem tudo para ser um cometa que pode chegar perto de um Rayo Bop. Olha só. É, vai estar, vai estar, mas eu vou até fotografar ele, eu acho que eu, eu não me lembro se eu já fotografei agora, acho que eu já fotografei ele, está com magnitude 17, alguma coisa assim, eu fotografei numa live aí. Ah, legal. Mas eu vou acompanhar ele e fotografar, mas ele, tipo assim, lá para o final do ano que vem, ele vai estar, tipo assim, magnitude zero, magnitude 1, então ele vai ser facilmente visível, olho nu, né, e provavelmente vai ser um cometa, sabe como é que é, pode flopar, como você falou, essas coisas flopam. O pessoal sempre pergunta, pô, mas o tal cometa, eu falo, cara, o cometa ele vem e ele tem um momento ali que ele passa atrás do Sol, que ele faz a curva, e nessa curva aí pode acontecer várias coisas, né, ou ele pode se despedaçar e aí ele não vai ser mais tão bonito, ou ele pode explodir, que a gente fala na cauda, o Lovejoy, não chegou a ver o Lovejoy? O Lovejoy foi bonito também de ver que ele explodiu, ninguém dava nada para ele, quando ele fez a volta, né, apareceu aquela cauda magnífica lá. O Halley em 86, foi meio isso, né, que o pessoal esperou que quando ele desse a volta, ele iria sair, né, maravilhoso e tal. Mas ele não passou, porque até tem uma história legal, porque que em 1910, gente, o pânico, para vocês entenderem, como, porque é importante entender que o conhecimento em cada época é diferente, porque a gente projeta o que a gente sabe hoje para o passado, mas eles lá não sabiam de muita coisa, então quando o cometa Halley veio em 1910, os astrônomos calcularam a órbita e viram que a cauda ia passar, a Terra ia passar a atravessar a cauda, e como eles identificaram o cianeto, né, na cauda, alguns astrônomos disseram, cara, vai morrer todo mundo envenenado, aqui, na realidade a densidade de ser muito baixa, né, mas os caras ficaram com medo, foi um pânico, tinha pânico no mundo, porque... Começaram a vender máscara de gás para todo mundo e tal, isso mesmo, isso mesmo. E o cometa, então, foi espetacular em 1910, né. Eita, é aquilo que você falou, aí ficou aquela imagem em 1910, né, e o pessoal pensando que em 86 ia ser igual, vai ser igual, na cauda, não sei o quê. e livro, eu tenho um monte de livros dessa época e tal, mas eu vi legal, viu, Sérgio, porque eu vi de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, é um lugar mais afastado da cidade, e eu vi ele com uma cauda aberta, assim, bem no alto, sabe, bem visível, não era uma coisa assim, grilo, não era um holofote, mas... Mas já estava na astronomia, nessa época, né? Não, já estava sempre, eu desde garoto, né? Você chegou a fazer foto dele, não? Não, não cheguei, porque nessa época a gente não tinha, né? Então, tipo, você tinha que fazer com máquina fotográfica, só que tem aquele problema da montagem equatorial, né? Então, por exemplo, a gente olha esse, está dando para ver esse aqui, não? Esse telescópio? Olha, peraí, está dando para ver de fundo. Esse telescópio aqui, dá para ver? Peraí, ó, deixa eu ajustar aqui, Aí, ó. Tá, beleza, ó. Esse telescópio aqui tem uma montagem que a gente chama altas e mutal, ou seja, ele gira nesse sentido e sobe e desce. Esse telescópio, ele não é capaz de tirar fotografias de longa exposição. Ele não acompanha. Ele não acompanha, porque ele não tem motor, né? E alguns altas e mutais até conseguem, mas aí, gente, é coisa de custar muito dinheiro. Então, você tem um tipo de montagem chamada equatorial, onde ele é ajustado para a latitude que você está e aí você mexe só um eixo. Então, basta você botar um motor naquele eixo que ele segue. Nessas épocas, a gente, essas montagens, essas coisas eram caríssimas, eram inacessíveis, entendeu? Então, a gente praticamente era difícil. E mesmo que eu te falei, o Halley era um cometa que você via olho nu. Mas para tirar a fotografia, você ia ter que ter uma exposição longa, porque a gente consegue ver com o olho, mas a fotografia não conseguiria. Não consegue, teria que ver. E uma outra coisa que eu falo, pessoal, não sei o que é que você é, porque cometa tem isso mesmo. Cometa é imprevisível, cara. Você tem que ir acompanhando os astrônomos, que eles vão fazendo um negócio que é uma curva de luz. vão medindo a magnitude do cometa e tal, e aí eles vão fazendo previsões. Está vindo o que parece que ele vai ser legal. Só que o problema, para mim, o problema é quando ele faz a curva, cara. Mas sempre dá um tilt. Sempre dá, né? Sempre dá. Tipo assim, vai, vem, vai, 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 março, porque senão ninguém vai ver. Vai ficar nublado o tempo todo. Tem isso ainda, né? Tem alguns lugares, até aqui não é exatamente assim, mas é quase, né? Então, chove muito mais nessa época. Exatamente. E chuva de meteoro? Esse, então, é super fake. Essa pra mim é também. Essa é o super fake. Porque o que acontece, inclusive essa coisa da lenda, eu desde quando era criança eu via aquelas chuvas maravilhosas, meteoro, e depois eu fui entender como é que era. Na realidade, o que é chuva de meteoro, gente? Chuva de meteoros é quando a Terra, a Terra passa na órbita por algum, por exemplo, um cometa qualquer passou numa determinada região. Um rar nem mesmo, né? É. Tem duas dele, né? E aí a Terra vai e passa, só que aqueles fragmentos, eles vêm vindo, entendeu? Então, se o cometa passou recentemente, existe uma possibilidade de ter uma fragmentação maior, mas se ele passou há 10 anos, 20 anos, aquele troço é só uma poeirazinha que vem. Então, o que acontece? Você consegue ver, mas aonde? Tem que ir num fazendão. Você vai num fazendão, que você... Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo sem chuva de meteoro, se você for num fazendão, você vai ver, a cada cinco minutos, você vai ver um treco. Agora, na cidade, aqui, aí tem alguns casos famosos, né? Na história, que é tipo assim, um cometa que passou e tinha muito material alto, aí fez aquela chuva que caía com... meteoro para tudo que é lado. Então, mas esses fenômenos são muito raros. Existem alguns famosos, principalmente no hemisfério norte, Perseidas e tal, mas... Marionidas, Perseidas e tal. É porque são as constelações, né? Tem até o pessoal aqui no Brasil, o pessoal da Bramon, descobriu umas chuvas dessas, né? Isso. De meteoros aí. E não sei se você viu, ano passado, que ia ter aquela tempestade de meteoro, que é a previsão. Você chegou a ver isso aí? Rapaz, eu vou te contar, essas coisas eu nem... Eu nem perco o meu tempo. No ano passado teve isso, que a previsão pessimista é que iam ter 20 mil por hora. Aí eu falei assim, cara, se o pessimismo é 20 mil por hora, se der 10% disso por hora, já está ótimo. Que isso? Já é um fenômeno. Aí fomos. Fiz live até com um aluno, que é o Fabiano Fetter e tal, o pessoal está até falando que eu enganei. Eu nunca enganei sobre chuva de meteoro, não, cara. Porque eu sempre falei que é a coisa mais complicada. Nem vá atrás, cara. Você não vai ver. Cara, nós vimos seis meteoros, cara. Eu falei, cara, esse dia aí foi durizo. Mas é a chuva de meteoro. Não, se vocês querem ver uma chuva de meteoro, eu vou dar uma dica. Faz o seguinte, pega uma câmera, DSLR, por exemplo, aponta justamente para o lugar aonde vai... Radiante, radiante, né? Você aponta para lá e deixa em longa exposição. Aí você vai ver um risco aqui, um risco ali, um risco ali. Que as câmeras estão para bom aí, né? Agora, o cara ficar olhando e esperar ver aí é dureza. É, e eu sempre falo, cara, o pessoal fala, ah, hoje tem chuva de meteoro, fala, cara, relaxa. Isso me lembra até um outro tema, sabe? Já que a gente está falando de coisas cada vez mais fake, então, isso me lembra até um outro tema muito interessante, que é, por exemplo, que eu comento com os colegas, que eu digo assim, é muito curioso, por exemplo, quando o cara diz que viu um objeto estranho no céu, né? Ah, sim. Uma coisa assim. Eu falo assim, o mais curioso é o seguinte, eu falo, pô, tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, eu observo isso há trocentos anos, os meus amigos observam isso há trocentos anos, a gente nunca viu nada estranho. Por que será que uma pessoa que nunca observa só de vez em quando ela sempre vê um monte de coisa estranha? Porque é tudo estranho, né? É tipo assim, eu quero ver, eu quero, estou doido para ver. Porque existe um engano nisso também, que é o seguinte, é aquela lenda que o astrônomo ou o cientista não quer aceitar que tem, o que é isso? O sonho do cara era isso. Você consegue imaginar o primeiro cientista que diz assim, tá aqui, tá aqui a prova, isso aqui é extraterrestre. Cara, os caras faziam, isso é mais do que dez prêmio Nobel, então assim, está todo mundo querendo, o problema é que não tem, mas está todo mundo querendo. Se tiver, a gente vai achar e eu te garanto que o pessoal vai falar. Ah, com certeza. O pessoal pergunta muito para você, você já viu coisa estranha por aí? Cara, eu já fiz algumas lá, porque é o seguinte, eu já participei de algumas coisas estranhas, eu conheci o Heineck, o Allen Heineck. Ah, sim. O Jay Allen Heineck, né? Então sim, eu participei de muita coisa estranha. O Heineck é o do Contatos Imediatos? É. É o do Contatos Imediatos, é o cara do Livro Azul, do Projeto Livro Azul. do Blue Book. Eu perguntei para ele, aqui no Brasil, ele veio uma vez, e eu perguntei, eu fiquei um dia com ele, e aí eu perguntei para ele, eu falei, só estava eu e ele, né? Eu tinha tipo o quê? Uns 20 anos. Eu perguntei para ele, eu falei, ele é astrofísico, né? Era astrofísico. Foi uns quatro anos antes dele falecer. Aí eu perguntei para ele, eu me lembro que eu estava até numa lanchonete, estava comendo um sanduíche, um milkshake, uma coisa assim, aí eu perguntei para ele, vem cá, eu quero a sua opinião, eu não quero saber de mais nada, você é astrofísico, você tinha um F4 lá, à sua disposição, você chegava nos lugares, então tem o caso lá do Arizona, do sargento lá, tem um monte de casos que ele fez, né? Ele ficou até famoso por causa do negócio do pântano lá, mas ele fez um monte de casos, eu falei assim, eu quero saber a sua opinião, eu não quero saber o que, né? O que você acha que, você acha que tem alguma coisa? Você acha que isso é invenção, você acha que isso é loucura? Porque ele ganhava dinheiro nessa época, ele tinha um, era o Cufus, alguma coisa, ele já tinha um, aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou te dizer o que eu acho, ele falou assim, eu não tenho dúvida que não é nada de ser extraterrestre, nada disso, ele falou assim, não, não, não tem nada a ver com isso, agora ele falou assim, eu vi coisas estranhíssimas, mas eu tenho convicção que isso pertence a um aspecto natural da física que a gente não, não teve o acesso, porque ou é um fenômeno muito raro, ou é alguma coisa que, tipo um raio bola, ou é um fenômeno muito raro, alguma coisa que aconteceu, que a gente ainda não conseguiu, vamos dizer assim, repetir ou padronizar, a ponto de criar um modelo de físico que explique aquilo, que explique, exatamente. Então, como é um fenômeno que é, once in a lifetime, o cara diz, então, agora, você tem outro tipo de fenômeno, que você não tem como negar, que é, por exemplo, eu chegar para você e dizer, Sérgio, é o seguinte, quando eu estava vindo para cá, é no Uber, rapaz, eu olhei no relógio, roubaram cinco minutos da minha vida, nesses cinco minutos, eu fui pego por um foguete, fui para a Alfa Centauri e voltei, como é que você vai negar um treco dele? Não tem, só tem duas hipóteses, ou o cara está mentindo, está certo? Ou se ele está falando a verdade, me dá uma evidência de alguma, me dá um pedaço aí da nave, me diz uma coisa que eu não sei, porque o mais misterioso nisso para mim, sabe o que é? É que esse pessoal, não é nem o pedaço, Sérgio, é que tem tanta gente se comunicando com seres de outro planeta, e coisas, sei lá, qualquer coisa sobrenatural, e essas pessoas, elas insistem em não passar nenhuma informação do futuro para a gente, então tipo assim, qualquer uma, tipo assim, passa uma informação objetiva, um troço que a gente não sabe, que eu vou lá, checo e é, está entendendo? Tipo assim, pega o hidrogênio, faz isso com o nitrogênio, põe a 300 graus, você vai ver acontecer isso, basta um negócio desse tipo, dito por um leigo, que você diz assim, cara, tem coisa aí, exatamente, e misteriosamente, as informações, são sempre informações, de caderneta, aquela informação que você tem, o ensino médio você sabe, mas tipo assim, não vem nunca aquela informação, que você, por exemplo, é geofísico, nunca vem aquela informação, que é um detalhe, que você sabe, que só um cara que entende muito daquilo, poderia falar, nunca é, sempre é alguma coisa superficial, tipo, não, é uma energia, é um negócio, sempre é assim. É isso mesmo, isso é que é a dureza, não dá para, e agora o Varginha, eita galera, o Varginha está, que tal, os caras estão, agora o cara falou que achou uma foto, que um C-17 pousou em Campinas, olha, o cara está oferecendo 200 mil dólares, se você chegar com uma foto, eu entro de Varginha, verídica, essa parte da foto, então vou contar uma aqui para você, não sei se você lembra dessa, o início da internet, eu não cheguei a comentar a minha vida, de outras coisas, porque gente, eu mexo com outras, um milhão de coisas, então eu gosto de filosofia, a parte que eu mais entendo é computação, então é filosofia, matemática, computação, história, eu falo de história e tal, antiga, e tal, então o que acontece é o seguinte, essa fenomenologia aí, que você está dizendo aí, do ET de Varginha, dessas coisas todas, eu pesquisava essas coisas, eu sempre levo tudo a sério, então por exemplo, se alguém chegar para mim e disser, Paulo, eu vi um negócio, eu vou lá ver cara, eu sempre acho que é possível, na hora que a gente investiga isso, é que a gente vai vendo no detalhe, que tem alguma, sempre tem uma coisa que não fecha, entendeu, e assim, a minha experiência com esse tipo de coisa, é que isso está mais no domínio da mente humana, do que no domínio, vamos dizer, da realidade física, então são criações, fantasias, nós vivemos em fantasia, por exemplo, eu falo às vezes para as pessoas, eu estou olhando você aqui, não, eu não estou vendo o Sérgio não, eu não tenho acesso ao Sérgio gente, o que eu estou vendo aqui é outra coisa, tem uma luz saindo de lá, fóton, está batendo na testa dele, está vindo aqui, eu monto uma imagem na minha cabeça, eu não tenho nem acesso ao Sérgio lá, eu nem sei, e o que é Sérgio? Sei lá, porque se você pegar o Sérgio, e for pegar um microscópio no braço dele, tem uma hora que você não sabe mais, o que é pele, o que é ar, o que é... Então é o seguinte, essas coisas são todas muito indefinidas, né? E como é que estão as perguntas aí, Sérgio? Com certeza, não, tem muita coisa aqui, tem pergunta aí na plataforma, Cris? Tem, Sérgio. Põe aí para a gente. Edu Moretti 23, fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo, e eu falo do interior de São Paulo. Gostaria de saber, 65 milhões de anos atrás, foi ontem na Idade do Universo, o que aconteceu e como aconteceu essa mudança de chave para que nós parássemos de ser bombardeado por coisas no espaço. Não paramos. Ah, sim, é. Por que não tem mais coisa grande aí? Tem, tem, né? A questão, esse ponto aí é muito interessante que ele perguntou, por quê? Porque, por exemplo, toda vez que tem alguém que diz assim, gente, tem um meteoro vindo, eu não perco nem mais meu tempo, é no grupo lá do meu, lá do YouTube, eu digo assim, olha, eu não perco nem mais meu tempo vendo isso. Aí você diz assim, por quê? É uma conta simples. Então você chega e diz assim, vem cá, naquela época bateu aqui o Chicla Club, não sei nem como é que pronuncia aquele negócio. Chic Chulub. É, Chic Chulub, lá que a gente nem sabe se foi meteoro ou cometa, mas bateu, então quer dizer que batia mais? Não, 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 não batia mais. Não, batia mais, mas é há muito tempo atrás, na época da formação do sistema solar, lá na Lua e tal, mas nessa época, 65 milhões de anos atrás, era igual hoje. Aí você chega e diz assim, mas por que não bate hoje? Porque é raro. Então é o seguinte, ela vai bater um dia, mas é raro. Então a gente tem todas essas estatísticas, e gente, eu vou dizer para vocês, pode dormir tranquilo. É o seguinte, a chance de estar vindo aqui um asteroide de um tamanho significativo que vai causar uma grande catástrofe aqui, ela é mínima. Aí você diz, por quê? Porque a gente está falando de um negócio que acontece a cada milhões de anos. Quantos anos vocês vivem? E o pior é que o pessoal, às vezes, quer que seja esse ano, tá, ô Sérgio? Não é só durante a vida, não. Vai acontecer esse ano. É mês que vem, tá? Então, gente, a chance é mínima disso acontecer. Então, na realidade, nesses tempos, vamos dizer, 65 milhões de anos foi ontem. Esse objeto podia ter se chocado com a Terra 65, a 60, 30, ou até ontem. Mas qual que é a chance? É muito pequena. Aconteceu uma vez lá. E vai acontecer de novo? Vai. Quer dizer, talvez não, porque a gente, talvez, em termos tecnológicos, a gente consiga evoluir mais rápido do que o tempo que ele vai chegar. Vai chegar, exatamente. E aí a gente vai conseguir desviar, ou fragmentar, ou alguma coisa assim. Mas não teve, nesse período de tempo, não há essa mudança. Ah, sim. Você viu esse bólido aí de ontem? Que foi bonito. Vi, bonito, né? Em Minas, cara? Vi. Ele entrou rasgando. O pessoal estava querendo saber se era bólido ou se era lixo espacial. Acho que a Bramon até ia fazer uma live hoje. Você acha que é o quê? Eu não vi qual foi a conclusão que ele chegava. Cara, eu só vi uma imagem. Eu só vi uma imagem. Eu diria para você que, assim, se eu fosse apostar, eu apostaria mais em lixo espacial do que num... É, né? É, porque é o seguinte, porque o rastro, ele é um rastro que vaza, pelo que eu vi no futuro, quase 180 graus. Isso, e ele vem despedaçando ainda. Não, o que acontece, poder acontecer, pode, mas aí seria um meteoro provavelmente rasante, entendeu? Isso. Para ele... O primeiro cálculo da Bramon foi que era um bólido que entrou com um ângulo bem rasante, tudo e tal. Aí começa a ser raro. Tipo assim, é uma coisa que... Agora, eu não sei, realmente só fazendo um estudo mais detalhado, mas sem informação, só com a imagem, eu diria que foi a reentrada de alguma coisa, que não é um asteroide ou um meteoro, no caso. Eu não vi não, se alguém viu aí a live da Bramon, porque a gente já estava aqui, aí pode dar uma informação. Avisem aí para a gente qual foi o heredito que eles chegaram lá. Porque dá para calcular, pela velocidade, ângulo e tal, o cara consegue saber. Eles iam passar o dia calculando aí. Coloca a outra lá, Cris. Um áudio. Põe aí. Fala, Sergião. Fala, Paulo. Aqui é o Felipe, de Belo Horizonte. Eu quero uma indicação de um telescópio para observar a Lua e os planetas. Qual modelo vocês indicam aí? Que tipo de telescópio seria mais indicado para observar planetas e a Lua? Só para falar para o pessoal, semana passada veio o Paulo Musa aqui, foi consultoria médica, né, Cris? Hoje está aberta a consultoria de telescópios. Bom, aí a primeira coisa para te dizer, vamos dar duas respostas para isso, Sérgio. A primeira é o seguinte, a primeira é uma resposta que você não vai querer escutar, a segunda eu vou dar uma dica. É o seguinte, a primeira é o seguinte, essa pergunta, ela é parecida com, tipo assim, dá para você me indicar um carro que eu quero ir para, sei lá, para Belo Horizonte? A questão é que, tanto como um carro como um telescópio, depende de várias coisas. Então, tipo assim, você vai sozinho ou você vai carregar 100 quilos de banana? Você tem que chegar em cinco horas ou você pode chegar em 12 horas? Você tem dinheiro para pagar três quilômetros por litro de gasolina ou para você, melhor, um de 20 quilômetros por litro de gasolina? Você vai andar só no assalto ou vai lá em trilha? Então, existe um conjunto de coisas muito detalhado, está certo? Para você ver isso. Então, não é má vontade, é porque simplesmente, se eu chegar para você e dizer, compra esse, você vai se frustrar com algumas coisas e vai dizer que a culpa é minha, que eu indiquei errado. Então, agora vamos lá, para você não ficar sem indicação, eu vou dizer para você. Ele quer ver Lua e planeta, vamos lá. Então, eu vou dizer para você. A primeira coisa é o seguinte, para ver Lua, qualquer telescópio, está certo? Então, assim, qualquer telescópio, a Lua vai sair sensacional. Pode pegar lá que você vai gostar. Obviamente, telescópios mais caros, maiores, vai sair mais bonito. Mas sempre vai sair muito legal. Então, vamos falar agora dos planetas, né? Então, vamos falar Mercúrio. Mercúrio, qualquer telescópio. Aí você diz assim, por quê? Porque você não vai ver. Então, é o seguinte, o planeta fica muito próximo do horizonte sempre. Ele até apresenta fases, mas o diâmetro dele é pequenininho, é difícil de ver. Então, Mercúrio, a gente vê a olho nu até. Você olhar com um telescópio, se você tiver um telescópio maior, você vai ver a fase, mas eu não indicaria para você comprar um telescópio muito mais caro só por causa disso. Aí dá para você colocar aquele filtro e fazer a cauda de Mercúrio, a cauda de sódio dele, né? Dá para fazer, mas aí o cara tem que ter um... Tem que ser um a mais, né? Tem que ser uma coisa mais legal aí. Aí, por exemplo, Vênus. Vênus é... Você, qualquer telescópiozinho, esse que você comprou para a Lua, um telescópio barato, ele vai ver as fases de Vênus. Tá certo? Então, óbvio... Vê só, né? Que Mercúrio está muito longe, é muito pequeno, então você não vai ver característica nenhuma. E Vênus também, para você ver característica da nuvem, você não vai ver. Você vai ter que usar equipamentos especiais. Então, por exemplo, eu tenho fotos lá no Astrobin de Vênus, onde eu vejo as nuvens de Vênus. Mas por quê? Aquilo é um telescópio grande com filtro especial. Então, esquece. Não é uma coisa... Você vai ver as fases. Então, vai ver como se fosse a Lua, né? Sim, vai ter a fase, quarto crescente, quarto minguante, aquela coisa. Aí, vamos para o planeta seguinte. A Terra, bom, vocês já estão aqui, não preciso usar o telescópio para ver. Marte. Marte é a maior frustração que existe, Sérgio. Porque a gente tem todo aquele hype com Marte, aquela coisa de pode ter vida em Marte, canais e tal, as histórias, descemos nave lá, pô, o Musk vai colonizar e tal. E a gente esquece de alguns detalhes. Primeiro, o Marte é muito pequeno. Então, o Marte... É claro, pessoal. Metade do tamanho da Terra. É, Marte é pequeno, gente. Marte é pequeno. É um pouco maior que a Lua. Então, a Lua é do tamanho do Brasil, né? Se eu botar a Lua assim no Brasil, é do tamanho do Brasil. Marte é um pouco maior, é o dobro, mais ou menos. Então, o que acontece? Primeiro, o Marte é um planeta muito pequeno. E tem um outro detalhe. Como ele é o seguinte na órbita da Terra, ele tem um problema. Ele está muito próximo. E isso, estranho que pareça, prejudica a visão. Por quê? Como ele está o seguinte na órbita da Terra, ele não anda muito mais rápido ou mais lento do que a Terra. No caso, o mais distante é mais lento. Ele não anda muito mais lento. Então, a Terra, quando ela está próxima de Marte, a gente vê, para ela estar numa posição, de novo, de estar próxima de Marte, demora dois anos e caco. Então, e como Marte tem uma órbita muito elítica, ou seja, ela é uma elipse mais acentuada, ela é excêntrica, né? Ela tem uma excentricidade maior. Então, existem situações em que Marte chega a estar com 70% numa ocasião e da outra, por causa da órbita. Então, Ou seja, um pontinho vermelho, avermelhadinho. Exatamente. Então, Marte, você consegue ver com telescópios que são mais caros e maiores. Eu diria, se for um telescópio caro, tipo um apocromático, você consegue um telescópio de 10 centímetros, você vai ver. Agora, um telescópio comum, você vai precisar de um refletor e tal, vai precisar de 15, 20 centímetros e mesmo assim, nas épocas em que isso acontece a cada dois anos, que são alguns meses, e mesmo assim, você vai ter que ter condições de céu legais e mesmo assim, você vai ver o quê? Uma manchinha que é uma calota polar e uma manchinha marrom ali no meio. Você não vai ver detalhes, entendeu? Então, Marte, você vai ver o que o Sérgio falou, uma estrelinha vermelha, e isso é a cada dois anos, a gente chama de oposição. Então, quando o pessoal fala, oposição de Marte, oposição de Marte, é isso que você vai ver nesse momento. O nome oposição é exatamente porque ele está, tem o Sol, a Terra e Marte, que é o momento que está mais próximo, porque quando ele está do outro lado, aí a gente está longe demais, ele está atrás do Sol, inclusive. bom, aí o que acontece? O planeta seguinte é Júpiter, não, vamos falar dos asteroides, porque não são planetas, mas os asteroides, gente, você consegue ver com telescópios de 60 milímetros, então os principais asteroides, você consegue ver, tipo palas, vestas, séries, eles têm magnitude que oscila entre 8 e 10, está certo? Então, você consegue ver com esses telescópios de 60 milímetros, obviamente não do centro de São Paulo, está certo? mas você vai para um lugar que tem um céu razoável, você vai conseguir vê-los, aí você tem que achar as cartas para ver, você vai ver uma estrelinha, mas você vai ver aquela estrela e você vai esperar uma hora, vai olhar e vai ver que ela andou. Então, os asteroides, você consegue alguns deles, como eu citei. Para o seguinte, vamos para Júpiter. Para você ver Júpiter, você consegue ver uma bolinha com os satélites com qualquer telescópio, um telescópio de 60 milímetros, você vai ver uma bolinha branca com os satélites sambando em volta, que são as estrelas, quatro satélites, e o Ganimé de Calixto e a Europa. Então, esses satélites são visíveis com binóculo, inclusive, se for um binóculo potente, e você consegue, agora, para você ver a faixa central de Júpiter, normalmente, se for um telescópio refletor, você vai precisar de um telescópio de 115 milímetros de diâmetro. Se você tiver um refrator de alta qualidade, como apocromáticos, que são caros, você vai conseguir ver isso até com um telescópio de 80, 70 milímetros, você chega a ver. Mas, para ver com um telescópio refletor, você vai precisar de uns 115 milímetros em diante. Para você ver detalhes de Júpiter com uma mancha vermelha e tal, é aconselhável um telescópio de 150 milímetros daí para frente, de diâmetro. Está certo? bom, para você ver Saturno, e, gente, vamos aproveitar, porque Saturno está ficando, agora ele vai passar um tempo que os anéis vão ficar bem horizontais para a gente aqui. Você só vai ver aquela imagem legal daqui a seis anos. Então, o problema da astronomia também é essa. O tempo da astronomia não é o nosso. Então, não é aquela história que vocês dizem, amanhã dá para ver? Não, velho, o negócio demora 30 anos para dar uma volta, o outro leva 200 anos para dar uma volta. Então, por exemplo, o Sérgio aqui e eu, a gente não vai ver Plutão na mesma constelação, dando a volta. Então, a gente vai ver ele só andando num pedaço do céu, a gente não vai viver o suficiente para isso. Então, Saturno, para você ver os anéis de Saturno, um telescópio de 60 milímetros já mostra para você os anéis de Saturno. Mas, para você distinguir isso com muito detalhe, você vai precisando de telescópios maiores, quanto maior, melhor o diâmetro. E, para você ver a divisão de Cassini, que é aquela mancha preta, como eu disse, você tem os telescópios de qualidade mais simples, tipo os refletores, você vai ver com telescópios de normalmente 150 milímetros e em diante. Se for um apocromático, você consegue ver num telescópio de 100 milímetros facilmente a divisão de Cassini, porque é um telescópio de alta qualidade. A lente é de alta qualidade. Bom, vamos para o Urano. Urano, ele tem magnitude 6. Então, você vai ver com uma estrela nesses telescópios comuns. com telescópios de mais ou menos uns 250 milímetros, por aí, 200 a 250 milímetros de diâmetro, se você botar um aumento, você vê uma bolinha azul. E essa bolinha azul... Porque aí você não vê característica nenhuma. Não, não, você vai ver sempre uma bolinha azul, mas cada vez mais nítida. Ah, sim. Cada vez mais planeta, mas uma bolinha azul. Netuno, ele precisa de um telescópio maior, porque enquanto o Urano é 4 segundos de arco, Netuno são 2 segundos de arco, de diâmetro, então você precisa de telescópios maiores, de tipo 300, 300, para ver ele como um planetinha. Vamos botar Plutão, né? Vamos dar um quebra-alho. O Plutão, ele está com magnitude por volta de 14, 14 e pouco, então você, para ver um planeta desse, você vai ver apenas uma estrelinha com o olho, né? E você vai ter que usar um telescópio de 350, 400 milímetros para ver isso e de um lugar escuro. E ainda vai ter que fazer aquele lance de fazer imagens para ver que mexeu ou era alguma coisa. Não, não, eu estou dizendo no olho. Ah, tá. No olho dá, porque você identifica na carta e você vê. Agora, para fotografia, você pode fazer isso com telescópios menores, então você tira fotografia de Plutão. Mas aí no olho, para você identificar ele na carta, é complicado. Rapaz, você precisa de uma carta especial, porque o objeto é magnitude 14, como é que você sabe que é estrela? Porque você vê lá, tem três, e aí, qual deles é? E ele move muito devagar, você teria que ver num dia, depois ver no outro, no outro, para você ver que ele se moveu, porque ele não se move tão rápido. Eu fiz isso com o Marcelo, sabe o Marcelo lá de Brasília? Sim, sim. Nós fizemos isso uma vez ao vivo aí, ele tem um telescópio bom para caramba também, e aí ele pegou uma carta lá especial para ver se a gente achava Plutão lá. A gente não sabe o que a gente achou, a gente acha que é aquilo lá que a gente viu, entendeu? A gente não vê andando, é muito lento no céu, né? É muito lento. Mas eu acho que eu respondi para você, né? Então, assim, eu dei mais ou menos os diâmetros dos telescópios, o que você consegue ver? Saturno, você ainda consegue ver uma listrinha ali, dependendo do telescópio? Não, não, você vai conseguir ver. Mas não está tão bonito quanto estava alguns anos atrás, porque alguns anos atrás o anel estava totalmente aberto. O anel, sim, mas eu falo na... Você está dizendo divisão de Cassini? Não, não, estou falando na mancha. Na mancha, as manchinhas dele. Aí você precisa de um telescópio de alta qualidade. Então, por exemplo, os apocromáticos, você vai ver. Você consegue, né? Você consegue. Agora, um refletor newtoniano, você vai precisar de uns 200 milímetros em diante. Até uma observação interessante, dá uma dica aqui. um spoiler do nosso curso lá de telescópio. O telescópio Schmidt-Cassegrem, que a gente usa muito, né? Que são esses telescópios do SCT, que a gente chama, eles não são bons para você observar planetas com o olho, porque eles têm um baixo contraste. Mas você consegue tirar fotografias bonitas, porque aí tem técnicas para isso. Mas para olhar não é legal. Não é o melhor para olhar, né? Não. É isso aí. Não, acho que respondeu sim, né? Então, é isso aí. Telescópio é isso, cara. Depende. E eu falo sempre, pessoal, observe antes num telescópio, antes de comprar, entendeu? Porque muita gente se frustra, né? Com o telescópio, porque hoje a gente está acostumado a ver essas imagens aí, belíssimas e tal. O cara acha que vai colocar o olho ali e vai ver aquele negócio. Não é assim, é outra coisa. Embora é muito emocionante você mostrar Saturno, principalmente Saturno, para pessoas que nunca viram num telescópio, a pessoa fica muito emocionada, porque parece que foi pintado ali, né? E ainda dependendo do telescópio, você ainda vê umas luazinhas de Saturno ali. Vê, vê. Você vê Titã. Titã dá para ver tranquilamente, é. E é legal. E próprio Júpiter, quando você vê, e Júpiter o legal é o seguinte, que a rotação dele é rápida, então dependendo da época do ano, numa noite, você vê ele girar, né? Você não está vendo a mancha, depois você vê a mancha aparecer. E você vê as sombras dos satélites também. Isso que eu ia falar, você vê a sombra passando, transitando. Você vê o satélite e a sombra dele. Mas para isso, você precisa de um telescópio de 115 milímetros e em diante, de diâmetro. Menos do que isso, não dá para ver, a não ser que seja um apocromático. Eu sempre falo isso, porque o telescópio apocromático, é... Só falar para o pessoal, o que o Cassiano está falando de apocromático, galera, é como se fosse... É uma luneta, tá? É um telescópio bem simples, para quem não sabe nada. É um telescópio que é uma luneta, que é um telescópio de lente, tá? Aí ele tem esse nome, porque ele tem ali uma combinação ótica para melhorar a qualidade. Mas aí são detalhes, só lá no nosso curso de telescópio, que o pessoal fica sabendo certinho. Ele tem uma correção especial, e por conta disso, são telescópios caros, né? Então, por isso que eu normalmente, eu apenas cito para a pessoa saber, mas, assim, para quem está começando, é difícil que o cara vai despender lá, sei lá, 10, 15 mil reais num telescópio, porque é difícil, né? Então, o cara tem que estar um pouco mais avançado no hobby, para ele entender o que ele quer e ver o que ele... Porque o pessoal usa muito para astrofotografia, né? Para observação visual, menos, né? Hoje em dia, o pessoal gosta mesmo de tirar fotografia do céu. Esse aqui é legal, o céu acho que é 114, tem o 127 também. Para começar, galera, tudo é para começar, entendeu? Você começa e depois, como diz o Cassela, você entra no projeto... Muito falência. Projeto falência, cara, porque... Não. Astronomia, ela é como todo hobby. Então, se você começa com aeromodelismo, você compra primeiro aquele aviãozinho de isopor, depois você vai para um outro assim, depois para... Daqui a pouco você está vendo, você está deixando sua casa, seu carro, para comprar um aviãozinho. Astronomia é a mesma coisa. Você começa com um pequeno, aí você começa a ver coisas interessantes. Você fala, caramba, se eu tivesse um pouquinho maior, eu ia ver, né? Pô, eu tenho 127, se eu tivesse um 200, mas é só mais 5 mil a mais, sei lá, entendeu? Aí o cara vai. Pô, mas agora se eu tivesse uma câmera tal, e um filtro tal, e aí começa... O pior, o pior, o pior é que o pessoal entra em grupos, né? E aí tem um colega que vai e põe uma fotografia fenomenal, né? Aí o sujeito já diz, cara, eu tenho que comprar isso aí. Ele fica magoado, é verdade. É uma loucura, né? O cara escreveu aqui que um apocromático de 105 milímetros da Takahashi está 35 pau. Não, mas aí é interessante o comentário aí, né? O que acontece é o seguinte, existem... Em Astronomia Amadora, como em muitas coisas, existe muito... Existem lendas urbanas, sabe? Lendas, lendas da Astronomia Amadora. Tem lendas urbana. Então, o que acontece é o seguinte, da onde vem a lendas urbana? A lendas urbana não é que, por exemplo, um telescópio desse não é bom. A lendas urbana é que para 99% dos usuários, você vai estar pagando porque você nunca vai usar nem precisa. É o famoso canhão para matar uma formiga, né? Não, porque o que ele tem de bom, o cara não vai usar. Então, por exemplo, esses telescópios, especificamente o Takahashi, eles têm uma vantagem muito grande para campos, campos que a gente chama, tamanho de lente muito grande. O que acontece é que uma lente que tenha 50 milímetros de... A câmera que seja maior do que um full frame, quanto é que ela vai custar, velho? Ah, é caríssimo. Então, o que acontece é o seguinte, precisa disso ou você tem uma maneira de fazer aquela coisa mais barata ou mais simples. Então, por exemplo, na hora que você vai usar uma câmera, por exemplo, uma câmera SEMOIS, que ela é a PSC, ou seja, ela é menor do que uma full frame, para que você vai ter um Takahashi? Porque se você pegar um William Optics ou até um Ascar desse que é chinês, se você tirar as duas fotografias, vai ser difícil o cara ver qual é a diferença de uma para a outra. Por quê? Porque a vantagem que o outro cara tem, que é uma correção melhor de cor, um campo mais plano e principalmente um campo muito maior, é usado para pessoas que querem uma coisa muito específica. Então, você tem telescópios aproclomáticos que são muito mais baratos e que vão ter performance excelente. Entendi. Está entendendo? Então, você diz, ah, mas o outro... Não, depende. Para quê? Para esse cara que vai usar a câmera de 55 milímetros de não sei o quê, o outro não serve, porque o canto vai sair todo distorcido e tal. Ele vai precisar desse aí que custa 30 mil. Entendeu? Então, é isso aí. É o negócio do... Agora, só pegar até os alunos aqui, eu até entrei aqui no grupo porque o cara aqui escreveu o seguinte, que as simulações, vou até ler aqui, as simulações conduzidas por Ricardo Freire da Cypher apontaram que o bólido, o bólido, apontaram que o bólido é o segundo estágio de um foguete longa marcha 2C que foi lançado no dia 29 de abril de 2022 lá de Gilquan, na China. Então, Sérgio, eu estava certo, né, velho? É. É isso. E poderia ter reentrado um dia antes do previsto. O objeto também identificado como CZ2C, tem aqui o código NORAD dele, tinha reentrada prevista para a madrugada do dia 20 do 6. Mas as análises realizadas pela Cypher indicam a possibilidade de um decaimento mais acentuado que o previsto, resultando numa reentrada precoce sobre os céus de Minas Gerais de São Paulo na noite de 19 do 6. Então, está aí, ó, um resto aí do foguete chinês longa marcha 2C. É, faz sentido, porque, assim, como eu tinha falado, né, teria que ser um objeto rasante, né? Isso. E pelo formato, pelo tamanho do negócio, é difícil isso acontecer. Teria que ser um objeto grande, você vê que um objeto desse, isso deve ser um lixo espacial que deve ser da parte de lançamento, aquela parte de tanque. É o segundo estágio que ele falou. É, é o segundo estágio do foguete. Então, depois que sai o primeiro, é aquela outra parte. Ela tem qual o tamanho? 10 metros? Qual o tamanho tem isso? É, mais ou menos por aí. Então, é grande. Para um asteroide é razoável. Seria razoável. E a galera que está entrando nos sites agora, o cara escreveu aqui, um Takahashi FET200 Fluorite ED triplo, tripleto, é o tripleto. É. 90 mil dólares. Mas é aquilo que você falou, não, é até bom explicar, né, cara? depende do que o cara quer. Então, por exemplo, se você quiser ver lá, eu tenho um apocromático que é espetacular, ele chama FLT98 da William Optics. Ele custa 2 mil dólares, tá? Mas não são telescópios baratos. É o que eu falei, é telescópio na faixa de 10 mil reais. Porque a lente, para o pessoal entender, a lente, ela é muito mais cara, uma lente de qualidade, né, pessoal? Para ela ser produzida do que um espelho de um refletor, entendeu? Então, é isso. Mas aí tem uma coisa louca que eu vou te dizer, que aí é o que o pessoal não espera, né? É. Que é o seguinte, se você pegar um telescópio newtoniano de 200 milímetros, tá certo? Ele vai dar uma imagem praticamente tão perfeita quanto um apocromático. Aí você vai dizer assim, pô, então por que o cara vai querer o apocromático? E aí tem uns detalhes interessantes. Quando você usa, por exemplo, um campo muito largo, você quer um campo muito largo no céu, você precisa de uma distância focal curta, tá? Os newtonianos para distância focal curta são problemáticos. Tipo assim, tem coma, tem uma série de coisas. Então você tem um campo grande. Então se você precisa de um campo grande com uma distância focal curta, o apocromático é o caminho. Agora, se você disser assim, vou pegar um apocromático 250 milímetros, ele vai custar o preço de um apartamento, só que se eu pegar um refletor newtoniano bem construído de 300 milímetros que vai custar um centésimo do preço, a imagem vai ser até melhor. Entendi. Entendeu? Eu estou dizendo uma fotografia. Então, tudo depende do campo que você quer, do que você está fazendo. Porque se você, e você também os apocromáticos de diâmetro maior, eles têm razões focais muito longas. F7, F8, aí não tem mais vantagem. Então, na realidade, eles são para uso fotográfico, né? Eu diria para vocês, até um tamanho de 100 milímetros, acho que faz sentido. Dali para frente, eu compraria refletores, entendeu? Entendi. Que é o que eu fiz. Eu estou falando do que eu fiz. É isso aí, né? É isso mesmo. Tem mais lá, Cris? Tem. Paulo, coloca aí. Tem mais algumas aqui ainda. Boa. Tem gente, hein? Paulo Henrique. Meu nome é Paulo, trabalho com o IA, visão computacional. Legal. Iniciei na astronomia com os vídeos do Sérgio em 2017, com 15 anos, e comprei telescópio graças aos vídeos do Paulo em 2018. Ou seja, a gente está falindo ele, né? Estão falindo a galera aí. Você não tem ideia do quão feliz e fiquei ao ouvir que vocês sairiam o episódio. Valeu aí, Paulo. Na realidade, eu tenho até uma história para contar com relação a isso, né, Sérgio? Porque é o seguinte, o pessoal ficava me cobrando o tempo todo, eles até diziam assim, pô, você brigou com ele, ele brigou com você. Eu falei, rapaz, que coisa louca. Eu nem falei com o cara, o cara já estava arrumando briga. Não, o que acontece é o seguinte, gente, era o seguinte, eu tinha um problema, eu trabalhava, eu trabalhava no Banco Central, tá certo? E eu sabia que a minha relação com o Sérgio, ela tinha um potencial explosivo, porque a gente se complementa em muitas coisas. Então, o que acontece? Eu trabalhando no Banco Central e eu começando alguma coisa com o Sérgio, só ia me gerar problema, porque ele ia gerar demanda e eu ia dizer, beijo, não dá, pô, o cara tem que fazer isso aqui. Então, o que acontece é o seguinte, eu me aposentei três semanas atrás e aí eu conversei com ele e falei, pô, agora vai, velho. Agora deu certo. Aí a gente está armando um monte de coisa, aí a gente está com um monte de ideia. Então, na realidade, isso não foi feito antes, por si, eu não podia vir para São Paulo, era difícil, agora eu já estou aqui, então, assim, então agora a coisa vai andar. Vai, vai sim. Põe a outra lá, Cris. Agora a outra aqui. ela é vídeo. Oba! Vídeo é melhor, hein? É. Ele mandou, eu acho, uns três vídeos aqui. Oxe! Vai lá. Será que é um UFO aí para a gente ver? Vamos ver. É o Edu Moretti, vai lá. Vamos ver. Fala, pessoal, tudo bem? Sou eu, Eduardo, mandei mensagem agora há pouco. Gostaria de saber o seguinte, por que que a influência gravitacional do Sol chega até um pouco depois do cinturão de Caipo e o calor não chega até lá? Sei que algumas coisas não se propagam no vácuo, mas o calor e a radiação segue o mesmo princípio? Chega, na realidade, chega tudo. É. Não, e também não é que a influência gravitacional do Sol vai além do Cinturão de Caipo. Não, ela não vai só além do Cinturão. Ela vai até outra galáxia. A questão é que o que ela influencia é milimétrico. Você não consegue medir. Mas não existe isso. Existe, você continua, o calor, tudo isso, vai diminuindo. Só que vai tendo um decaimento. Esse decaimento é aquele quadrático. Isso aí. Que decai com o quadrado da distância. A força gravitacional. Aí o calor tem que pegar a equação de transferência de calor. É por causa da densidade. O que acontece é o seguinte. Imagina, por exemplo, uma esfera. E agora imagina uma esfera maior. E você tem um ângulo, um cone ali. Está certo? O que passa no primeiro trecho é o que passa no segundo. E a relação entre eles aqui é quadrática em relação à distância. Então é exatamente isso que explica como que é o decaimento. Porque o fóton que passou ali, gente, é o mesmo que vai chegar no outro. Apenas a densidade vai ser diferente porque vai ser numa área maior. Porque está mais distante, né? O volume vai ser maior. Isso mesmo. Valeu aí. Põe a outra dele também? Isso. Põe lá. E sem querer fechar mais uma pergunta. Eu sou entusiasta da inteligência artificial e eu programo em Python. Eu gostaria de saber do Paulo qual linguagem de programação ele usa nos trabalhos dele e o que ele já observou que ele usou no processamento de dados com inteligência artificial. Boa pergunta. É o seguinte, eu vou comparar com você essa questão de linguagem de computação, eu vou comparar com você com uma caixa de ferramentas. Sabe aquelas caixas de ferramentas que tem? Então, é o seguinte, tem chave de boca, tem chave de fenda, tem chave de apertar cano, tem todo tipo de coisa. Cada uma dessas serve para alguma coisa. Aí eu pergunto para você, quem que é o bom mecânico? É o cara que sabe cada chave dessa como funciona e usa melhor em cada caso. Então, quando me pergunto assim, vem cá, esse programa que você fez, você fez em que linguagem? Eu fiz em seis. Aí o cara diz, mas por quê? Porque para cada pedaço do programa ou cada caso, tinha uma que era mais eficiente. Então, se você perguntar para mim assim, aí se eu fizer tudo em Python, posso? Eventualmente até pode. Só que pode ser que você demore 50 anos mais do que eu para fazer. Porque tem algumas coisas que ele não vai ser eficiente, não vai ter velocidade, a interface homem-máquina vai ser ruim. Então, isso vai variar. Vai variar. Bom, com relação a eu usar a inteligência artificial nos programas lá, vamos deixar claro essa questão de inteligência artificial. Sem entrar muito no mérito das definições, porque essas definições são meio luzes, são meio assim, soltas. Mas eu, particularmente, eu meio que me recuso a chamar de inteligência artificial procedimentos puramente estatísticos como machine learning. Está certo? Por quê? Porque isso dá uma... Eu estou dizendo para o leigo, né? Isso dá uma impressão de que eu estou fazendo alguma coisa que tem uma inteligência ali. Na realidade, tem um processo de reconhecimento de padrão, é um processo estatístico ali por trás. É uma coisa que a gente já sabe há 200 anos, a única diferença é que você está usando um ferramental matemático, um instrumental de computação que é capaz de fazer cálculos em larga escala. Então, você tem alguns artifícios tipo redes neurais, entendeu? para reconhecimento de padrão e tal. Mas eu não gosto muito da ideia de chamar isso de inteligência artificial, como, por exemplo, o chat GPT, que, para mim, tipo assim, aquilo é um brinquedo, entendeu? É muito útil, muita coisa. Mas, realmente, a coisa mais mentirosa que eu já vi é o tal do chat GPT, viu? Mente que é uma loucura. Mas aí o que acontece? Então, vamos lá. Então, em termos de inteligência artificial no sentido leigo da coisa, que tem uma inteligência por trás, mas, não, no uso nada nem tem, esse troço não existe praticamente. Agora, em termos de ferramentas estatísticas, que são, por exemplo, análise de cluster, machine learning, todo esse tipo de coisa, aí o que acontece? Esses usos, normalmente, eles existem, mas eles estão embutidos em algum procedimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu vou usar uma biblioteca, está certo? De cálculo, que, eventualmente, usa o TensorFlow, e usa, por exemplo, algumas coisas pré-programadas para uma determinada situação. Então, no meu programa tem inteligência artificial, tem o machine learning, mas não fui eu que fiz. Eu estou dizendo o seguinte, simplesmente tem um pedaço do programa que usa aquela ferramenta que já está padronizada, já está organizada. Já está pronta, né? E eu simplesmente... Aquilo está embutido. Em nenhum momento eu programei alguma coisa com... Ou seja, se você quer saber se eu montei uma rede neural para tentar detectar, não. Aí você pergunta assim, por que eu não fiz isso? Bom, eu não fiz isso primeiro porque dá um trabalho do cacete, Sérgio. Ah lá. Então, é o seguinte, você pegar uma rede neural e tentar do zero, tipo, você tem um problema novo e vai tentar... Cara, é um Deus nos acusa. Você vai se dedicar àquilo que nem um doido. Então, e no final das contas, o que eu estou fazendo ali é para brincar. Então, assim, a deficiência... Esse caso que você falou antes seria o caso de uma pessoa que está fazendo um doutorado, coisa assim, que ela vai desenvolver uma técnica nova, aplicar uma coisa nova para resolver um problema específico. Aí sim, quatro anos. Um exemplo até que eu mostrei para você lá no nosso curso, que o pessoal ainda vai ver, eu acho, que é o seguinte, era, por exemplo, eu usei uma técnica no quê? No LIGO. O que é o LIGO? O LIGO é o observatório, entre aspas, de gravitacional, de detecção de ondas gravitacionais. Está certo? Então, esse observatório, ele gera, num evento, por exemplo, um merger de estrela de nêutrons, ele gera um volume tridimensional no espaço, e uma universidade nos Estados Unidos, ela detecta lá para mim quais são as galáxias naquele volume tridimensional, manda lista para mim. Aí eu usei um mecanismo, está certo? De, entre aspas, machine learning, que foi o quê? Eu fiz uma análise, tipo, quem means de cluster, que eu peguei, eu divido os clusters nos telescópios, para que eu otimize isso em termos de observação. Agora, vocês dizem assim, tem alguma coisa aí sofisticada? Não, não tem, gente. Isso aí é uma coisa simples. São ferramentas meio pré-formadas que fazem isso. Então, assim, tem muito hype nisso aí, né? É muito útil para muitas coisas, mas não vamos pensar que tem inteligência por trás disso aí que não tem, não. Eu falo, pessoal, tanto que antes tudo isso chamava-se estatística multivariada. Só que era um nome muito feio. Machine learning é mais bonito, né? E, às vezes, o nome faz muita diferença. Mas a astronomia, muito legal da astronomia, pessoal, que a astronomia é uma área que já aplica isso há muito e muito tempo. Análises estatísticas e tudo mais, análise de agrupamento, de cluster, igual disse o Paulo, e outras técnicas, próprias redes neurais e tal, boa parte dessas coisas aí, boa parte, nasceu na astronomia, se popularizou depois, principalmente nos veículos de busca, tanto que o Google, um algoritmo muito famoso do Google, era um algoritmo que um astrônomo fez para procurar exoplaneta. O cara falou, caramba, é isso que eu preciso aqui para fazer análise de padrão. E aí ele embutiu lá dentro. Então é assim. E tome cuidado também. Com isso, você gosta de sair usando do mesmo jeito do telescópio. Essas ferramentas têm isso também. Às vezes, o cara quer usar a rede neural convolucional, não sei do quê, não sei do quê. Na verdade, ele resolveria o problema dele com um PCA simples ali e está tudo bem. Então tome cuidado com isso também. Isso é muito comum, né? Muito, muito comum. Coloca outra lá, Cris. Ah, que é do Gabriel. Grande, o Gabriel hoje não mandou vídeo. O Gabriel é um assistente, assistinte, igual a gente fala, assíduo daqui, lá de Santa Rita, do Sapucaí. Boa noite, Paulo e Sérgio. Há vários satélites artificiais orbitando a Terra. Seria possível criar planetas artificiais? Ou seja, estruturas entre as órbitas dos planetas que facilitariam até a ida humana para o... Já tem uma estação espacial, Seriam estações gigantescas. Mas eu imagino que ele está falando em termos de orbitar o Sol, né? Ah, sim. Porque para ser planeta tem que orbitar o Sol, cara. Seria possível. Não teria muito problema. Existe até uma coisa interessante que é uma área que eu gosto, sabe, Sérgio? Eu tenho vários livros que é a questão das órbitas, né? Porque, assim, a gente vê essas órbitas comportadas, né, dos planetas e tal, mas o estudo de órbitas ele é muito bizarro porque ele não tem uma solução analítica. O que é isso que a gente chama para vocês entenderem? O que não tem solução analítica é aquele que não tem uma fórmula que a gente resolve o problema. Você põe a fórmula de... Calcula aqui S igual a S zero mais zero T mais um meio de alfa T2. Ele não tem uma fórmula. Você tem uma solução numérica por aproximação que a gente chama. Então, o cálculo de órbitas é feito por um método, quer dizer, são métodos que a gente chama de métodos de perturbação. Então, vários matemáticos famosos, né? Gauss e tal, Laplace, vários caras estudaram esse problema e como é que a gente faz? A gente meio que pega alguns objetos e coloca eles estáticos no espaço e vê como que eles perturbariam aquela órbita. Então, por conta disso, o que acontece? Se alguém chegasse hoje para a gente e dissesse assim, Sérgio, me diz aí onde é que estava Júpiter no dia 1º de janeiro de 65 milhões de anos atrás. Ele não consegue saber porque a gente não consegue propagar essa... Tem um limite, né? O erro vai aumentando e você não consegue. Você precisa de um computador cada vez maior para chegar lá. Então, essa parte de órbitas aí, assim, dá para fazer uma coisa muito louca. Por exemplo, a gente explicando lá o L2 do James Webb. Isso. Aquelas regiões ali de Lagrange, de equilíbrio, são coisas essas bizarrices assim. É uma área muito interessante para quem gosta. Isso mesmo. Valeu, Gabriel. Boa. Ah, do mesmo cara. Põe lá. Legal, galera. Vídeo, áudio e texto é o mesmo preço. Então, mandem vídeo. E eu prometo que essa vai ser a última pergunta, tá bom? Eu vi, um tempo atrás, o Sérgio falando sobre a questão que a Lua está se afastando da Terra. E a gente sempre vê a questão de a gravidade puxando outras coisas. o que faz a Lua ser afastada da Terra? Boa. Valeu, cara. Isso aí tem. Pode explicar aí para a galera. Não, o que acontece é o seguinte. Você tem que entender a origem das coisas. Então, é o seguinte. Um dos problemas que a gente tem é que a gente tem uma certa dificuldade de entender processos em que você não tem o atrito como meio. Então, por exemplo, no mundo que a gente vive aqui, se eu pegar uma bola e jogar aqui, ela vai cada vez parando, tá certo? Então, para a gente é meio difícil de entender, por exemplo, que você tem um... Imagina, por exemplo, que você tem um planeta que é a Terra, a gente sabe que a Lua surgiu por um choque de um planeta com a Terra. Então, o que acontece? Essa, conforme você... A velocidade que ele vai girando aí, ele está girando na realidade, ele não está girando num círculo, ele está girando numa espiral, tá certo? Só que a gente não vê, porque essa espiral tem uma inclinação tão pequena que a gente não observa isso, mas com o tempo esse negócio vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Até o momento em que forças gravitacionais, seja da Terra ou de outros lugares, elas vão equilibrando isso. Então, você pode chegar num determinado momento lá na frente, aí eu não sei, teria que fazer a conta, em que essa situação se equilibrasse. mas se você, por exemplo, isso a gente chama de velocidade de escape, então, por exemplo, você está na Terra, um foguete para sair da Terra, você tem uma velocidade para sair da Terra, uma velocidade para ir para a Lua, uma velocidade para ir para a Marte, uma velocidade para sair do Sistema Solar. Então, o que acontece? Se você já sai com uma velocidade para sair do Sistema Solar, as forças gravitacionais que estão aqui, elas não vão ser suficientes para conter esse movimento. Então, todo esse processo é um processo contínuo. Então, a Lua, ela vem se afastando da Terra por várias razões, não só por razões de coisas, como a densidade da Terra que vai mudando. Tem uma porrada de você que é geofísico deve saber melhor do que eu. Exatamente. Tem o lance ali das compensações por maré, forças de maré e tudo, entendeu? Então, embora a força de gravidade, sim, igual disse o Paulo, não é que a força de gravidade era essa força de atração. Mas, num sistema como o Sistema Solar, as coisas estão em equilíbrio gravitacional, que a gente chama. Então, está tudo na sua posição ali. Lógico que se alguma coisa desprende e passa perto de Júpiter, por exemplo, colide, ou perto da Terra, colide, e tudo mais. Só que, além disso, você tem interações ali de objetos mais próximos. Então, a Lua, o sistema, aí, quando você vai analisar isso, você meio que isola. Você faz um... isola o sistema Terra-Lua. E aí, você começa a analisar ali as forças entre esses dois sistemas, os efeitos que causam. Então, o lance da maré, da Terra, tudo isso aí ajuda a Lua a ter esse afastamento aí e vai embora. Só que fique tranquilo, cara, que ela vai demorar bilhões e bilhões de anos para mais essa... Ela era maior do céu na época dos dinossauros. Era, exatamente. E em Marte, por exemplo, acontece o contrário. Marte, e tem vários estudos que falam que Marte de milhões em milhões de anos, ele tem um sistema de anéis. Porque as luazinhas vão se aproximando, são destruídas, viram um anel, depois elas se aglutinam de novo, formam outra lua e assim vai. Então, esse tipo de análise, Eduardo, você tem que... quando você vai fazer, você meio que isola, entendeu? Você faz um sisteminha aqui e outro aqui. No todo, está tudo num equilíbrio gravitacional que a gente vive. Ainda bem, porque senão a gente estaria... É porque essas órbitas, elas são estáveis, pelo menos, no curto prazo. No curto B, exatamente. É isso mesmo. Põe lá, Cris, tem outra? ABN3G. Esse tem um código. Boa noite, Sérgio Paulo. Paulo, seu canal é um oássio de conhecimento. É mesmo, galera. Aliás, se inscreva aí, já abre uma aba aí. Escreve aí, Paulo, tem 2.246 pessoas aqui assistindo. Então, se inscreva lá, abre uma abinha aí agora. Coloca lá, Paulo Cacela, se inscreve lá, que tem muita coisa legal. O Paulo faz lives lá, gigantescas, horas e horas, noite inteira e observando, usando todos os telescópios dele. É legal pra caramba. Parabéns pelo trabalho, sou escrito há um tempo. Um dia você tem que voltar no Ciencias Sem Fim para falar das suas viagens ao redor da... Ah, não. Mas Ciencias do Mundo falar de viagem, pô. Aí já virou turismo sem fim, né? É, tem muita coisa, o Paulo é muito viajado mesmo. É muito legal. Tem umas outras perguntas aqui, ó. Ó, uma aqui, o Glauber dos Santos perguntou aqui. Aí eu nem sei, eu nunca tinha ouvido falar nisso por acaso, cara. Ele falou assim, poderia explicar por que o observador na região norte do Brasil, ele é privilegiado na observação do céu? Já ouvi várias pessoas falarem isso. É verdade. É verdade. Eu nunca tinha ouvido. É, é verdade, é verdade. Tem uma razão. É o seguinte, o que acontece? O Equador é o único lugar da Terra onde você não tem visão redundante. Isso significa o quê? Que você acessa o céu inteiro. Então, qualquer pessoa em Macapá, ela é capaz de observar qualquer evento astronômico. Seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul. Tá? Quando você vai para o sul, conforme, ou vai indo para o norte, cada vez o céu vai ficando mais repetitivo. Até você chegar no polo sul ou no polo norte, que o céu é exatamente o mesmo toda noite. Ele só gira. Tá? Então, o que acontece? O observador em São Paulo, ele vê menos coisa do que um observador em Recife. Que vê menos coisa que um observador em Belém. Então, por isso, até que quando a gente faz os eventos de astronomia, por exemplo, a gente vai ter agora um em Alto Paraíso, a gente vai à latitude de 14 graus. Porque esses 14 graus para 23 aqui, que são 9, faz uma diferença é 9 graus acima no norte que você vê. Então, o pessoal que não consegue tirar fotografia ou observar, por exemplo, um objeto famoso, a galáxia de Andrômeda. Para você ver a galáxia de Andrômeda no Rio Grande do Sul, é muito mais difícil do que você vê em Recife. Ah, sim. Entendeu? É mais por isso. Ah, eu nunca tinha ouvido falar, mas está aí. Está aí a explicação. É uma curiosidade. É, legal demais. O Lucas aqui falou, tem um Sky, tem uma consultoria, tem um Sky View 114 barra 900 milímetros. Moro em Fortaleza e quero fotografar, até é boa para a gente falar disso, quero fotografar o Eclipse de 14 do 10. Qual equipamento recomenda para mim? Isso é uma boa para a gente falar dos equipamentos. Você nem precisa de equipamento para fotografar. Nesse caso aí, primeiro eu vou dizer, cuidado com sol e telescópio. Sol e telescópio é que nem o cara andar com arma na cintura. É complicado. Então é o seguinte, supondo que você está tomando todos os cuidados, como é que eu fotografaria o Eclipse? Você tem duas formas. Uma primeira é você comprar um filtro especial para a Eclipse, para sol, para observação do sol. Aí você procura aí, tem folhas de Milark, escreve que é Myler, tem a Bader também. Exatamente. Isso aí vende até no Mercado Livre, ele vem em umas folhas assim, você compra, corta e põe na frente. Agora só lembrando que se esse troço cair e você tiver com o olho ali, a chance de você ficar cego é muito grande, tá certo? Então faça direitinho, tá cara? Se fizer. É, então é bom vocês ficarem de olho nisso. Então, agora tem um outro jeito que é mais simples e barato, que é de projeção. Você nunca vai meter o olho no telescópio ou você pega uma folha de papel e joga uma certa distância da ocular. Você vai ver que o sol vai ficar projetado lá e você vai ver. Inclusive com mancha e tal. Aí é mais seguro, entendeu? Mas não sai aquela fotografia bonitona, né? É, exatamente. Aí se você tiver muito dinheiro, você pode comprar um telescópio solar. É muito, mas aí é muito dinheiro. muito dinheiro. Tem uma coronada, né? Porque é o sonho de muita gente. Aí o cara vai ver em H-alfa. Aí é outra história. É, mas a primeira coisa, cara, é cuidado em observar o sol. Aliás, ninguém olha pro sol nunca. Mas de repente, todo mundo quer olhar pro sol, né cara? Você não olha nunca. Continue não olhando que você vai estar seguro aí, né? E ele perguntou aqui do eclipse, né? Então tem eclipse aí dia 14 de outubro, tá galera? Que é bem pertinho do feriado, dia 12 de outubro. Vai passar lá, arriscar o norte do Brasil todo ali no Nordeste, né? Vai entrar pela Amazônia, parar e tal. Vai passar numa faixinha que vai entre Natal e João Pessoa. Se pegar essas duas cidades, são mais ou menos os limites aí do eclipse. Qualquer cidade dentro dessa faixa aí vai ver o eclipse que não é total, ele é anular ou anelar, fica aquele anelzinho de fogo ali, né? Que o pessoal brinca, né? Em volta da lua e vai ser muito legal, tá? E o sol e o eclipse e tal, como é o sol, né? Que é a coisa grande, né? Você não precisa de um equipamento. Não, cara, até você pega um exame daquele de raio-x, põe na frente assim, no olho, você consegue ver. Porque ele vai ficar bem baixo, né? Vai ficar bem baixo e vai estar só aquele anelzinho em volta, né? Não vai estar assim tão prejudicial. Mas fica aí a dica. Um outro aqui, ó. O Tiago falou aqui, ó. Tem um telescópio de 114 barra 900. É o mesmo do Lucas lá. E queria mudar para um maior, 115 barra 650. Porém, o meu de 900 tem mais distância focal. Seria uma mudança muito pouca? Seria, não faça. Aí ele falou assim, ou eu já parto para um de 200 barra... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá, beleza. Então tá aí, ó, viu? Essas diferenças sutis, é só para dizer uma coisa adicional, em telescópio, as diferenças, elas, quando o telescópio é pouca diferença, por exemplo, 115 para 127, 110 para 130, é pouca diferença que você vai ver. Agora, quando você sai de 100 para 200, a diferença é enorme. Aí sim, né? Aí vale a pena. Muito bom. Deixa eu ver aqui uma outra aqui. Ah não, muita gente comentando do meteoro que passou, né? E tudo mais. Teve um cara aqui que... Ah, o Oumuamua, né? Teve um cara aqui que perguntou, se ele batesse na Terra, qual seria o estrago que ele faria? Seria um estrago decente. Sairia na CNN, no Jornal Nacional, sairia em tudo que era o lugar. Seria um estrago decente. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, a partir de um determinado tamanho, a atmosfera, ela não consegue mais fragmentar ou destruir o objeto, está certo? Eu não estou entrando no mérito aqui do que ele é feito, porque isso varia. Tipo um Bendegó, por exemplo, ele entra rasgando. Agora, o que acontece é o seguinte, um objeto de dimensões razoáveis, e se a gente falar de um objeto de 100 metros de tamanho, por exemplo, ele vai fazer um buraco legal, gente. Então, é o seguinte, vai porque você olha 100 metros, ah, 100 metros, vai fazer um buraco de 200 metros. Não, um objeto de 100 metros de comprimento, ele vai fazer um buraco de quilômetro. Está entendendo? Então, assim, por exemplo, aquele, é outro que a gente vai visitar nas nossas viagens, viu, Sérgio? É a cratera do meteoro, Meteor Crater. Eu já fui lá algumas vezes, aquilo era do tamanho de um ônibus. Cara, fez um buraco de um quilômetro e meio, é um lugar fantástico, no Arizona. Então, aí vocês têm uma ideia, um ônibus foi um buraco de um quilômetro e meio, então vocês veem que dá para fazer um estrago. Se acertar uma cidade, é um estrago, né? É isso mesmo. O legal é que o pessoal, agora você fala o nome, o pessoal vai procurar. Procurar, né? Aí o pessoal foi aqui, o Coronado ST 90 barra 800, Solar Max, pá 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 pá, Double Stack, 40 mil reais. 40 mil e 800. É, é, isso aí é coisa para a gente rica aí mesmo. Esse é. Também, esse aí só serve para ver o sol, tá? É, isso aí é só para ver o sol. Aí o cara compra isso, quer ver a lua, caramba, me falaram lá para comprar um Coronado. A diferença, a diferença é que esse Coronado, então, por exemplo, qual a diferença do filtro para o Coronado? É que quando você usa aqueles filtros ali que a gente está falando de Mylar e tal, esses filtros, a gente vê o sol, apenas as manchas e tal, a gente vê todo o espectro do sol praticamente, né? Quando você usa um telescópio especial desse, ele é um telescópio de H-alfa, então você consegue ver aquelas explosões solares, aquelas, é por isso que os caras pagam o cara, porque você vê aquelas explosões, inclusive tem uns filmes mostrando a explosão acontecendo, e tal. E isso é até legal de falar, porque boa parte dessas fotos maravilhosas que você vê do sol com essas explosões e tudo, o cara não fala na foto, ele devia falar, mas ele está usando um telescópio desse. É, ele está usando um telescópio desse. E aí a pessoa acha, não, vou comprar um telescópio com o Fio, você não vai ver, porque aquilo ali é uma coisa muito específica, né? Exato. Para aquele tipo de observo. E muita gente está comprando agora, porque o sol está entrando no máximo de atividade, então a Coronada deve estar vendendo bastante telescópio aí, porque tem muita gente fazendo... Isso é uma coisa até que eu falo, o cara não coloca, cara. E aí vira meio que, para mim vira meio que engana o pessoal, entendeu? Mas tem muita gente que faz isso, né? Porque o cara fala, caramba, mas eu quero ver o sol desse jeito. Então eu falo, cara, é isso aí, vai gastar 40 pau. o coronado, não, mas inclusive, se você quer saber, se você pegar um PST40, é o PST, Coronado PST, ele é o mais barato da linha, não sei quanto é que está custando hoje, sei lá, 700 dólares, alguma coisa assim, esse telescópio você consegue ver essas coisas com o olho, você mete o olhão lá e você vê, assim, aquela coisa toda assim, as fáculas, aquelas coisas e você vê tudo. Então, mas pequenininho, né? Por isso que os caras de telescópios maiores verem melhor, mas só serve para o sol, como você falou, não serve para outra coisa. É isso mesmo. E muita gente aqui, cara, muita gente mesmo perguntando, pedindo para a gente falar um pouco do submarino. Opa! Vamos falar, falar do Titanic, né? Então, vou explicar para a galera, né? A empresa lá é uma empresa que faz isso, não é o primeiro mergulho desse submarino, não, ele já tinha mergulhado várias vezes e é um tipo de, sei lá, passeio, turismo, que eu posso dizer, do mesmo jeito que a gente está falando coronado, né? Para a gente que tem muito dinheiro, visitar embarcações naufragadas aí pelo mundo afora. O cara tem esse gosto, cara. É, é mórbido, Eu gosto de coisa que se eu falar, vocês vão falar, cara, o Sacané é maluco, mas eu gosto, tem cara que gosta de ver barco naufragado. E, só que se paga muito caro para isso, esse submarino já tinha mergulhado aí e aí ele foi mergulhar o Titanic, né? Para ver o Titanic. O Titanic, o problema dele, cara, é que ele está muito fundo, né? É uns 3, 3 mil, 4 mil, 4 mil, chega 4 mil, né? 4 mil. 4 mil metros. Uma outra coisa que eu falo pessoal, o fundo do mar, cara, não é uma... Você vê no desenho, tudo liso, porque o cara não vai desenhar do jeito que é, cara. Ele faz um negócio liso e desenha o Titanic ali quebrado. O fundo do mar não é daquele jeito. Você tem montanha, você tem fossa, você tem, né? É um negócio todo complicadíssimo, o fundo do mar. Lembrem do acidente da Air France, quanto tempo demoraram para achar a caixa preta, porque ela estava enfiada num desses lugares aí. Então, o fundo do mar é um negócio muito complicado. Os caras desceram lá, nem vi mais notícia e tal, mas estão lá, estão lá. Eu acho que é quase impossível sair. também acho. O comandante do navio que estava em cima falou que eles podem ter prendido esse submarino, esse submersível, ele pode ter agarrado em algum lugar ali, ou no próprio Titanic, ou em algum canto, e aí vai ser muito complicado. Uma primeira coisa, tá, pessoal, que tem muita gente falando que esse submarino levou a internet do Elon Musk. Ele não levou, cara. Porque a internet do Elon Musk é uma antena. Não tem como você descer uma antena dentro do mar, cara. E outra, a antena, para ela funcionar, ela tem que estar ligada num cabo, no outro. Tem até uma história interessante, Sérgio, que é o seguinte, essa área que eu mexi, né? Eu me formei. Então, o que acontece é o seguinte, a comunicação de submarinos, ela é feita em baixíssima frequência. Então, o que acontece, gente? Não há propagação no mar, você não consegue propagar dados em grande volume. Então, o que acontece? Se você for ver, tem até umas antenas, se você for no Rio, acho que tem umas antenas enormes, assim, que são comunicação em baixa frequência, ou seja, são poucos dados, é aquela coisa assim, A, B, C, é um negócio bem lento. Então, como que era feita a comunicação? Alguns submarinos desses, eles têm um cabo que une ao cara e que ele pode fazer um tráfego de informação. Esse submarino... Que é o Tetrad, né? Que a gente fala. Esse submarino específico não tem cabo. Não tem. Exatamente. Então, na realidade, é bastante temerário, né? Eu estava até lendo que teve um... Um cara lá que renunciou lá. que não quis ir porque ele ficou sabendo como que era feito o submarino e tal. É um negócio meio experimental e não sei o que. E o pessoal está até brincando falando que o do Iberê é até melhor. Eu não duvido, não, porque o Iberê tomou todos os cuidados com o submarino dele. E o dele... Aí eu falo, ah, que era movido ao joystick e tal. Ser movido ao joystick não tem nada, cara, porque o cara meio que ele quis mostrar que a simplicidade que é aquele equipamento que ele fez. Não tem nem escotilho porque os caras iam ver numa tela de computador também, né? Mas aí, como eu falei, não vou entrar no mérito do gosto porque gosto, cada um gosta daquilo que gosta, entendeu? Agora, o problema é esse, né, cara? É você descer num negócio que não tem todas as especificações. E aí começa, já estou até imaginando, Sérgio, na hora que acharem, porque vão achar, né? Na hora que acharem o submarino, se ele estiver preso no Titanic, vai começar a maldição do Titanic. Já, meia dúzia que já escreveu, esse navio é amaldiçoado. Ó, tá vendo? Esse navio é amaldiçoado. É isso mesmo. Tem isso também. Então, assim, estão falando que amanhã parece que a França, ela é muito desenvolvida em equipamentos para buscar coisas no fundo do mar. Isso vem desde o custou, né? Exatamente. Vem desde o custou lá. E parece que amanhã a França está levando um equipamento específico dela lá para poder vasculhar, para ver se ele está preso ou não está, se está, o que aconteceu. Uns dizem que ele já implodiu, entendeu? Não dá para saber, nada disso, temos que esperar. Então, não tem muito o que falar. Mas, os caras foram lá para quê? Para ver o Titanic, né? E o Titanic? Você gostaria de ver o Titanic assim? Olha, eu vou te dizer, eu sempre gostei dessa história, escrevi até um artigo sobre isso, Sérgio. porque o Titanic, porque o Titanic, por trás dele, tem muitas coisas estranhas, né? Inclusive, tem um livro que foi escrito alguns anos antes, né? Que descreve muito do que aconteceu com o Titanic, né? E algumas características do próprio naufrágio, né? Todo mundo já conhece pelos filmes e tal, mas tem uma característica específica chamada O Navio Misterioso, o Mystery Ship. E aí, eu fiz um levantamento, porque é aquela história mesmo com a astronomia. Então, qual foi a minha curiosidade? Qual era o céu na hora que ele afundou? Quando eu fui ver o céu, qual não era a minha surpresa? Quando eu vi que Marte estava se pondo. E aí, tinha uma lenda de que as pessoas lá, muitas, disseram, não, vamos aguardar aqui, não vamos para os escaleres, porque a gente está vendo um navio. Ah, entendi. Esse era um navio misterioso. Como ele estava abaixo no horizonte, parecia o farol de um navio. Exato. A minha suspeita, uma das suspeitas, é que é o seguinte, é que eles depois diziam assim, ele foi se afastando da gente. O que que é se afastando? Exatamente. E aí, depois até denunciaram, porque eles acharam que era do Califórnia. Então, tipo assim, foi o comandante do Califórnia que foi embora. E, na realidade, depois, quando a gente achou, a gente achou o Titanic, bem afastado da posição que ele fez o distress signal lá, o aviso, né? Porque foi o primeiro SOS, né? Sim. E aí, o que que acontece? Hoje a gente sabe que não pode ter sido o Califórnia. Então, cara, será que foi algum outro navio que ninguém sabe quem foi? Então, eu escrevi até um artigo, tinha lá no meu site, sobre isso, mostrando o céu naquele momento. Qualquer um pode fazer, gente. Pega o Stellarium, coloca a data, a hora do navio, e vê no céu o local e vê no céu exatamente como é que estava lá. Tá entendendo? Vocês vão ver as constelações tudo de jeitinho. Então, essa história do Titanic, ela é uma história fantástica. Com relação a esse submarino, do que eu vi até hoje, vi alguma coisa, bom, eu, sinceramente, acho que foi bastante irresponsável. Até tem uma pessoa lá que era um funcionário que denunciou, por exemplo, coisas assim absurdas. Tipo, a escotilha, ela só era aprovada a 1.500 metros de profundidade, o cara ia a 4.000, pô. Então, só por fora também. É, no caso, a gente sabe que não foi a escotilha, porque, assim, supondo que esse bang bang são os caras lá, na hora que rebentou a escotilha, gente, ou alguma coisa assim, aquilo ali é instantâneo, não tem, ali a pressão é absurda. Então, o que acontece no final é que, infelizmente, parece que eles estão morrendo lá e eu não vejo como, ficaria muito surpreso que existisse tempo hábil, mesmo que se identificasse o navio, o objeto, é você chegar e como é que tu vai meter um, a não ser que eles tenham alguma coisa que metam um oxigênio ali, de repente, eu não sei, mas acho que isso aí já vai ficar para a história. É, realmente é uma situação complicada, e isso aí, o pessoal já comentou aqui, mas é que a imprensa falou, que ele levava a Starlink, mas a Starlink, ela está no navio, em cima, entendeu? Está ajudando para caramba, porque está dando conectividade para o navio. Se não fosse isso, não dava. Aí o pessoal perguntou aqui, não tem nenhum telescópio que dá para ver o Titanic? Não dá, porque 4 mil metros de profundidade, você não tem luz. O telescópio funciona com luz. O nosso objeto de estudo do astrônomo é a luz. E não adianta você mirar um telescópio. Isso você mencionou, é interessante, porque abaixo de 30 metros, já é negro. Então é o seguinte, se você está a 100 metros, 200 metros de profundidade, 3 mil metros, 5 mil metros, ninguém enxerga absolutamente nada. E se vocês forem ver, interessante, você já viu aqueles, aquele que eles mandam lá para baixo, aquele holofote para ver 3 metros de distância, cara, é um holofote desses de estádio de futebol. Os ROV que a gente chama. Eu já vi muito ROV, que eu trabalhei em marcado, e eu muitas vezes ia acompanhar o cara nos ROV ali, entendeu? Descendo e tal, porque às vezes prende uma coisa, às vezes tem peixe que prende na árvore de Natal, que você chega com esse ROV, com a garrinha dele, dá uma cutucada para o peixe sair, ir embora, entendeu? Podia descer um negócio desse? Poderia, mas aí são pouquíssimos que aguentam. O problema do Titanic é isso, galera. Ele é 4 quilômetros, cara. Então aguentar a pressão de 4 quilômetros não é... Esses ROV aí que a Petrobras tem, funciona a 2.500, 2.800, no máximo, entendeu? De lâmina d'água. Não chega a 4 quilômetros. É pressão violentíssima, cara. É uma pressão violentíssima. Não é qualquer coisa que aguenta, né? Até que tem aquele negócio, não sei se você concorda, e aí está tendo toda essa discussão agora, por causa do... O pessoal está corrigindo aqui. A gente está falando de submarino, cara, só para simplificar, tá? A gente sabe, é um submergível e tal, mas a gente está falando isso só para... O pessoal está falando assim, aí, ó, e aquele negócio, né, do que... O que você preferiria? Ficar preso num submarino a 4 quilômetros de profundidade ou numa nave espacial na órfita da Terra? E aí? É, isso aí é uma coisa que vem logo na cabeça, né, quando a gente vê isso. Eu diria para você que eu acho que uma órbita em volta da Terra é mais fácil. É, mas o pessoal fala, então, o pessoal vai até cobrar de mim, e fala, ah, bem que você fala, né, cara. Eu falo, cara, o espaço não é tão simplista assim, dá a resposta, mas o espaço é mais tranquilo, né, do que numa altíssima profundidade dessa, né, cara? Eu acredito que sim. Assim, essa questão da... É porque é justamente o problema inverso, né, enquanto um tem uma pressão absurda, o outro não tem nenhuma, ele vai sugar tudo ali, não vai sobrar nada. Se tiver um buraco ali... Exato. Um implode o outro e meio que explode, né? Mas eu acho que o espaço é uma... Ele é uma coisa engraçada, né, Sérgio? Porque a gente vê, por exemplo, essas naves indo para a Lua ou para Marte, etc. Na realidade, o cálculo em si das órbitas e tal, ele não tem uma sofisticação muito grande. O problema é tecnológico mesmo, né? É, por exemplo, a falha dos equipamentos, né? Redundância. Tipo o que aconteceu na Apolo 13 lá, né? O cara... Aquele filme ali eu já vi umas 15 vezes, eu não sei você, mas eu já vi umas 15 vezes. É demais, né? Porque aquele negócio ali é beira o inacreditável, né? Aquele é um dos poucos que eu dou razão para o pessoal que diz assim, não, o homem não foi na Lua. Mas veio que inventaram Apolo 13 também. Exatamente. Então é isso. O pessoal fala aí do que a gente faz. Não é que o universo a gente sabe mais do que o fundo do mar, cara. É porque o fundo do mar tem toda essa complicação, né? Não tem... Chega um momento que no fundo do mar não tem a luz que a gente precisaria, né? Ué, não precisa ir muito longe, né, Sérgio? Sumiu um avião inteiro. Um 777, a gente não sabe onde é que está. Não sabe onde que está, né? Se estivesse no espaço, a gente saberia. Saberia. O carro do Elon Musk, a gente sabe onde é que está aquele carro que foi lançado lá. É isso mesmo. É um cara que escreveu aqui. Se fosse no espaço, seria mais fácil achar o objeto. Mais ou menos isso. O... Ih, cara, como é que fala seu nome aqui? Nátio, eu acho. O que acontece com o corpo de um humano se ele sair de um submarino a 4 mil metros de profundidade? Cara, esmagado, né? É, imediatamente, né, cara? Porque... Qual que é aquela regra mesmo? A cada 10 metros... Não, como que é? A cada 100 metros é um ATM, né? A mais, não é isso? É, eu não sei. Mas é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Do ATM, como que é? É um absurdo. É um absurdo. Eu acho que a cada 100 metros... É uma atmosfera? É uma atmosfera a mais de pressão, não é? Mas é linear isso? Eu acho que é, sim. Eu acho que é, sim. Esse aqui, né? Hã? O que é que ele fala aí? Aqui, ó. Um ATM igual a 1,01.10 e 5. Não, não, não. Não é isso. Não, não. É que isso é uma atmosfera, né? É a pressão atmosférica aqui. Agora, ele quer ver com o peso da água, né? Porque conforme você vai afundando... Deixa eu ver se alguém falou aqui, ó. O peso vai aumentando, né? Não, ele falou aqui, ó. A cada 10 metros é um ATM a mais. Então, se o cara tá a 4 mil metros, são 400 ATM, né? É uma pressão com a pressão 400, então. Imagina, cara. É uma pressão 400 vezes maior que a pressão que você tem aqui. O seu corpo é esmagado imediatamente, né? É, não. É esmagado imediatamente, né? Não tem essa, tá? Então, assim, é bem complicado mesmo. Alguém aqui pediu filmes. Que filme que você gosta dessa área aí? De qual área? É, de qual área, né? Boa. Mas da área de astronomia, vamos lá. Outro espaço, assim. Bom, tem tantos filmes legais, né? Mas eu diria pra você que o filme... Eu gosto de filme cabeça, entendeu? Legal. Eu faço até live de filme lá. Ah, então eu sei. E aí, o que acontece? Eu acho que o 2001 Odisseia no Espaço, ele tem uma simbologia em várias coisas que é ímpar. Então, por exemplo, ele tem, inclusive, ele tem alguns avanços, né, Sérgio, em termos de... Pô, aquela caneta flutuando no filme. Aquilo é revolucionário na época. Girando, né? A nave girando e o cara andando, correndo em volta. Lembrando que a nave girando, até pro pessoal, é a única maneira da gente fazer a gravidade mesmo, né? Só que é economicamente viável no dia de hoje, né? E, assim, eu acho que o 2001 Odisseia no Espaço, ele é um filme que, ele mexe não só com a questão cosmológica, com a questão do homem, a questão da evolução. Aquela cena, quando o macaco, ele bate, descobre a ferramenta. A ferramenta gira e vira a espaçonave. Aquilo é um significado espetacular. Então, esse filme eu acho espetacular. Mas você tem vários outros que não contaram. Não, não, porque a galera é muito nova. E a galera nova não tem paciência. Mas é um filme cabeça. É um filme cabeça. O Kubrick, cara. Porque cada diretor tem um estilo. O Kubrick é aquele negócio, cara. O cara fica preso do lado de fora da nave e é tipo uma meia hora de filme sem fala nenhuma, né? Que é só ele flutuando ali até que ele consegue falar com o computador. Não, e tem o Hall, né? O Hall era, na realidade, o IBM, né? Então, a gente pegou uma letra além, né? IBM. Então, você tem o Contato, que é um filme... Contato, é demais, né, cara? É um filme que é legal, né? Ele é mais, vamos dizer assim, direto, né? É mais fácil de entender. Eu gosto muito do Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Ah, eu acho sensacional. Que é um filme, assim, simbologicamente muito interessante, né? Mas tem muitos. Eu tenho muitos filmes que... Desse mais novo, Interestelar. Interestelar é muito bom. O Interestelar é muito bom. Ele só tem alguns problemas. Eu, inclusive, faço uma crítica lá, né? No Interestelar, porque é o seguinte. Ele se propõe a ser preciso em termos de física. Só que tem algumas coisas que são, mas outras não. Então, por exemplo, aquela final, que o cara está naquele terceirato lá e tal, aquilo é completamente impossível. Então, outra coisa é o seguinte. Não existe na física nenhum mecanismo de voltar no tempo. Então, se você ver um filme qualquer que mostra o cara voltando no tempo, pode ter certeza que está furado. Então, o tempo, ele é um fenômeno, segundo a lei da termodinâmica, né? Ele é um fenômeno estatístico. Então, ele não é uma lei. A gente chama de lei da termodinâmica, como se fosse uma lei de Newton. Mas ele é um fenômeno estatístico. E o tempo nada mais é do que uma seta, né? A flecha do tempo. Nada mais é do que a consequência da segunda lei da termodinâmica. Onde a gente identifica, por exemplo, se eu pegar uma bola e jogar aqui para lá, vocês não vão saber, se eu pegar o filme e a bola vindo de lá para cá ou de aqui para lá, se o filme está indo de trás para frente ou não. Mas se eu pegar um ovo e quebrar, você sabe. Então... O aumento da entropia, né? Exatamente. Que é a desorganização. Então, o que acontece é que... Bom, outros filmes aí que eu me lembro. Eu tenho muitos. Eu tenho o THX 1132, se eu não me engano. Aqui no Sensei, enfim, a gente tem um clássico que a gente fala sempre, que é o Europa Report. Já viu? Eu já vi. Já vi. Ele tem... Então, tem vários filmes desses. Assim, é difícil dizer, né? Mas eu gosto muito de uma coleção, Sérgio, que eu tenho completa. O Universo, do History Channel. Tem uma coleção chamada O Universo, que são vários DVDs e tal. Foi lançada há uns 10 anos, sei lá, 15 anos. Muito bem feita, muito legal. E, obviamente, o Carl Sagan, né? E o menino ali, como é que é o nome dele? O Hawking? Não, não. O Neil deGrasse. O Neil deGrasse, né? Que fez uma remissão lá do Carl Sagan, né? E o Carl Sagan representa também a nossa juventude. Eu tinha 17 anos quando passava na Globo. Ah, sim. Eu achava o máximo aquilo, né? Ó, o Tiago aqui, cara, ele fala assim. Então, por que os peixes, sendo tão molinhos, não são esmagados a 4 mil metros de profundidade? Responda aí, espertões do chat. Cara, o negócio é o seguinte. Existem criaturas, né? Que a gente pode melhor chamar de criaturas. Não sei se é muito, né? É peixe, tá? Mas é que eles são muito esquisitos. Eles foram adaptados pra viver naquele ambiente ali. Tanto que, sabe o que é que acontece com isso? Aí eu já vi. Eu já vi acontecer. Quando você leva ele pra cima... Quando você leva ele pra cima, ele se despedaça em tempo. Porque aí é o contrário, cara. Ele se adaptou a viver naquele ambiente de pressão. Então, muitas vezes em plataforma, o pessoal traz esses peixes, essas coisas. Chega um negócio todo deformado e tal. Por quê? Porque é o contrário da gente. Então, a questão não é ser mole, ser duro, ser nada disso. É ser adaptado a viver naquele ambiente ali. Então, esses peixes, essas criaturas do... Tem aquele peixe que tem aquele negócio com a luz na frente, né? Que é todo esquisitão e ilumina. Tem a bioluminescência, né? Boa parte desses bichos aí que vivem nessa profundidade usam dessa bioluminescência pra trair e tudo mais. Então, assim, pode ter. Não sei se a 4 mil metros já detectaram alguma coisa. Ô, Sérgio, tem uma coisa que eu acho que as pessoas não param pra pensar, às vezes, que é o seguinte. Por exemplo, a distância daqui, onde a gente tá gravando pro centro de São Paulo, se eu for pra cima, morre todo mundo aqui em três minutos. Então, é o seguinte. A gente vive num lugar fininho, gente. Que é o seguinte, a nossa vida é adaptada num lugar muito pequeno. Tudo, o universo todo é hostil pra gente. Seja debaixo d'água, seja 10 quilômetros pra cima. É tudo hostil. Então, a gente vive numa coisa tênue, que a gente chama de atmosfera. E não precisa ir muito longe. É só vocês verem, vocês lembram de futebol? Você lembra, o cara vai jogar ali em La Paz, que tá a 4 mil metros de altura, ele já não aguenta. Se o cara botar 8 mil metros de altura, ele morre ali, edema pulmonar, ele já tá morto. Então, a gente vive numa... A gente, às vezes, porque a gente vê as distâncias na horizontal, né, que a gente anda, você esquece que pra cima é pouca coisa, é pouco espaço, né? Então, isso acontece no mar também. Então, como ele falou, os animais vão se adaptando. Então, ele tem uma construção biológica que permite ele resistir àquilo, mas que, num outro ambiente, aquela construção pode destruir ele, né? Exatamente. O Leonardo aqui falou assim, ó. Ah, queria muito que a gente falasse do submarino e tal. Ele ficou encucado com uma coisa. Por que que não tem um cabo? Por que que ele não é tetrad, né? Como a gente fala, né? Cara, não tem porque é o tipo do submersível que o cara criou. Ele criou pra ser um negócio independente, né? Exatamente. Ele não queria ficar amarrado a nada. Ele queria ter uma liberdade e tal. Então, é assim, não tem cabo, não é obrigado a ter cabo, né? O dele não tem porque ele foi feito pra ser desse jeito, né? Então, é isso. E uma outra coisa que ele perguntou aqui é como que os caras perderam a localização. Cara, localização disso aí é um negócio complicado, né? Porque, do mesmo jeito que o Cassero tava explicando, esse negócio do sinal se propagar na... É muito... Galera, é muita água. É que eu acho que o pessoal não tá entendendo, né? Que quatro quilômetros é água pra caramba. Não, é fácil de entender. Por exemplo, o cara que mora num lugar que tem montanha... Vamos lá. O pico do Jaraguá aqui, ou vamos falar do Corcovado, no Rio de Janeiro. A gente tá falando, gente, de seis Corcovado de altura de água. Exatamente. Então, o cara que chega ali e olha o Corcovado e diz, pô, imagina seis, um em cima do outro e o Titanic tá lá embaixo. É isso aí. E uma coisa, né? O sinal do GPS, né? Pra se propagar, não sei. Não, não vai. Não propaga. Então, não tem isso, cara. Então, não é porque o bilionário esqueceu de levar. Não é que ele esqueceu. Porque não tem... É um... Vamos dizer assim... Um experimento, né? Que, na verdade, na minha opinião, não devia ser feito, não. Mas, como falei, não vou discutir o gosto dos caras. Ou faz um lugar, mergulha aí, cinquenta metros, aqui na costa brasileira, né? É, eu digo pra você que nem cinco metros eu não ia aguentar no negócio desse. Não, né? É bem que o Corcovado... Por isso que os submarinos, de verdade, se eles querem comunicar em grande quantidade de dados, eles têm que ficar perto do... Eles levantam uma antena, assim. Fica bem perto da água. Isso. Porque aí levantam uma antena e conseguem. Conseguem fazer comunicação. Debaixo não dá, cara. Não dá. Entendeu? É... Ah, o Egner aqui fez uma pergunta legal. Que falou que você falou, passando um monte pra Lomar e tal, né? Aí ele falou aqui, ó. Porque a gente até falou no nosso curso lá. Como é que é o nome dele? É... Ele chama Egner. Egner Fernandes. Pensei que fosse o Wegener das... Ah, é. Quase. Da placa tectônica, né? Da placa tectônica, né? Ele falou aqui, vale lembrar do refletor de hooker, de dois metros e meio de diâmetro. É, do Monte Wilson. Do Monte Wilson. É, no nosso curso lá, a gente falou em detalhes desse refletor. Foi, inclusive, da história que eu fui lá, né? Isso. Você esteve lá, né? Conta aí pra galera. Estive lá, não. A história lá. Eu estive lá, foi fantástico. Porque eu fiz um trabalho lá pra eles, né? De recuperação de um telescópio antigo. E aí eles fizeram uma recepção fantástica pra mim lá. E eu fui no Monte Wilson, né? E eles abriram o observatório pra eu ver. E aí foi lá o diretor do observatório, os astrônomos. Aí eu vi tudo lá. Sentei na cadeira do Hubble e tal. Foi uma maravilha. Ah, legal demais. É, pra o pessoal entender, né? Esse aí é o que o Hubble usou, né? Esse é o que o Hubble usou. O Hooker, lá do Monte Wilson. O Hooker é de dois metros e meio. Tem um outro de um metro e meio que é mais antigo lá também. É que tem muito monte, né? Porque é todos os montanhas. Então o Monte Palomar é uma coisa ou o Monte... O Monte Wilson fica em Los Angeles, assim. É, fica perto de Los Angeles. É. É tipo 30 quilômetros. Isso aí. O Monte Palomar já fica entre Los Angeles e San Diego. Já é um pouco mais distante. É porque ali aquela região dos Estados Unidos é interessante. Já que você tem o mar, depois você tem as montanhas bem altas ali, né? Onde o pessoal colocou esses telescópios, né? Ah, o pessoal aqui tá falando que já acharam um peixe a 8.500 metros de profundidade. Não, é... Você teve aquele Batiscafo Trieste e foi a 11.000 metros lá nas Marianas, né? Isso, então. É, mas aquela vida, ela tá adaptada pra aquela situação. Você tirar ela dali, cara, é a mesma coisa que o Paulo falou. É levar a gente pro espaço e acabou. Os caras tão pra viver naquele ambiente deles e não tirem eles de lá. A vida é um negócio muito delicado, né, cara? Muito delicado. Muito delicado. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Uma coisa que eu até conversei com você outro dia, né? Que era sobre essa questão de o sujeito ir pra Marte, por exemplo. A gente tem aquela visão meio romântica de que o homem vai pra Marte e o homem que tá lá vai ficar igual a nós. Na realidade, em provavelmente poucas gerações, vai haver uma adaptação que o cara em Marte já vai ser diferente do cara aqui na Terra. Ele vai começar a ter adaptações. O tamanho dele, o tamanho do pulmão, o tamanho... Porque ele vai sofrer raios cósmicos, ele vai sofrer a radiação... Vai sofrer mutações, né? A ponto de se transformar numa outra coisa. É, a gente não consegue... Nem da gente daqui a um milhão de anos vai ser assim. Talvez daqui a um milhão de anos a gente tenha uma cabeça comprida, uma orelha comprida. Do mesmo jeito que a gente olha um antepassado nosso, um pitecantropos, um australopitecos, eles são diferentes. Muito provavelmente a gente daqui a um milhão de anos vai ser muito diferente, né? Se a gente estiver por aqui. Exatamente. Vai se adaptando àquele ambiente, né? Por isso que eu até gosto. Eu já falei até com o pessoal da biologia que vem aqui. Eu gosto de chamar a teoria da evolução da teoria da adaptação. Porque você vai se adaptando ao ambiente que você vai vivendo, né? Você vai lá nos Andes, porque que os bolivianos, né? Tem um nariz, um alargo e tal. Eles precisam, né? Existe até uma coisa interessante, ô Sérgio, com relação à teoria da evolução. O nome é meio chato, porque evolução parece que está melhorando. Na realidade... Parece que está melhorando. E aquele negócio que eu falei. Parece que o que estava antes deixou de existir. Tem dois componentes na teoria da evolução que são interessantes, né? Porque um componente é um indivíduo que, durante a vida dele, ele é capaz de resistir a um evento. O outro é a diversidade de muitos indivíduos para resistirem a um outro tipo de evento. Então, por exemplo, você chega e eu brinco com o pessoal e digo assim... Imagina que você tem um prédio, tá? E tem duas mil pessoas. E só tem gente corajosa. De repente, acontece um evento que os corajosos... Todos vão cometer o mesmo erro e todos vão morrer. A civilização que tem covardes e corajosos é mais eficiente. Porque vai ter evento que o covarde vai se salvar, tem evento que o corajoso vai se salvar. Então, isso se dá num momento específico, né? E existe um outro tipo de evolução que é a adaptação, que é o que você falou. Mas, para ter adaptação, eu tenho que ter várias gerações. Ah, sim, claro. Então, existem esses dois componentes, que é a diversificação num momento específico do tempo e a adaptação no tempo. Que você, por exemplo, o clima mudou, então o urso polar virou branco. Mas isso se dá em muitas gerações. Nenhum urso polar fica branco em meia hora porque a temperatura baixou. Então, você precisa ter, naquela população, uma diversidade para suportar, para ela sobreviver a um evento. Exatamente. Então, um urso polar, que tem uns caras que são mais marrons, ele consegue sobreviver a um evento imediato. Sim. Porque ele é diversificado, né? É, a diversidade é um fator, assim, fundamental, né? Fundamental mesmo. O pessoal está indignado porque não tem um GPS no negócio, cara. Cara, não funciona. Exatamente. A onda de rádio, essas ondas eletromagnéticas, elas não passam lá para baixo nessas frequências, entende? Exato. É como se fosse um espelho. Imagina que o mar é um espelho e você está botando uma luz. Ela está batendo e está voltando. Ele não está penetrando. Não está penetrando, não penetra, galera. Não adianta. Não é porque você acha que não tivesse, não teria. O pessoal fica indignado, cara. Porque tem que estudar física, né, Paulo? Aí vocês vão entender por quê. Não adianta a gente ir aqui falar, porque aí você vai falar que a gente está inventando. Não estamos, não. Estamos falando sério, entendeu? Estamos falando sério. É assim que funciona, entendeu? É assim que funciona. Para o espaço já não é problema. Não. Porque aí você tem um vácuo, a onda vai se propagar, a onda de rádio se propaga tranquilo. Não, e o negócio é até melhor, porque é o seguinte, no espaço não só a onda propaga tranquilo, como não tem perda. Então, eu consigo pegar a Pioneer que está saindo lá do sistema solar e eu consigo, dez horas depois, está vindo o sinal aqui. É, por isso que a gente pega o sinal da Void, né, dessas sondas até hoje. Porque não tem nada daqui para lá. Não tem nada, exatamente. Então, é isso. Entenderam, galera? Por quê? Não fiquem bravos nem indignados, cara. Porque é assim mesmo que funciona. Entendeu? É só estudar um pouco aí da física do negócio, tá? Então, é isso. Aí o pessoal fala, como funciona o sonar de um submarino? Aí ele tem uma para um... Sonar é acústico, né? É acústico. É um sinal acústico. É, ele... Por isso que o pessoal falou que eu ouviu batidas, né? É uma onda mecânica. É porque é uma onda mecânica. Ela não é uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo. A onda mecânica é isso aí, é uma onda, né? É, exatamente. Então, o sonar, ele funciona como eco mesmo. É eco, ele manda... Aí vem... Ele vai emitindo um som, você ouve o som dele. Eu sei porque eu já trabalhei em navio que tinha sonar e é... Na verdade, é uma coisa chatíssima, cara. Porque aquele barulho não para um minuto, entendeu? E você fica meio... Mas hoje isso está bem sofisticado, né? Ele chega... Conforme você vai passando, ele chega a fazer o mapa, né? Sim, mas o mapa é meio imediato. É um negócio legal pra caramba. Até para você ver se tem cardume ou não. Onde você vai colocar as coisas, sabe? Isso aí é um negócio legal pra caramba. Muito bem. Acho que é isso, hein? Foi muito bom. Paulo? Até mesmo na plataforma. Até? Então manda aí na plataforma. Reli Souza. Em relação à diversidade de elementos químicos, o Sol seria mais pobre que a Terra? Se sim, o que explicaria a maior diversidade na Terra se a gravidade teria tendência de atrair elementos mais pesados para a estrela? Bem, o Sol tem menos elementos... O Sol tem o quê? Hidrogênio, né? Não, na realidade, o problema é você medir a quantidade e a concentração, né? Então o que acontece é o seguinte, o Sol, ele atrai, né? Como vocês viram, só que o que acontece é o seguinte, o Sol foi formado, ele não é uma estrela de primeira geração, né? Ele é uma estrela de, acho que terceira geração, uma coisa assim. Ou seja, as primeiras estrelas só tinham hidrogênio, se transformou em L, explodiu, virou uma supernova. Quando ela virou supernova, ela criou uma série de elementos pesados. Esses elementos pesados estão em órbita. O que acontece é o seguinte, esses elementos pesados, isso tudo é estatístico, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, o Sol tem todo hidrogênio, não sei o quê e tal, isso é estatístico. Então, ali você tem todo um processo de fusão nuclear em que esse hidrogênio vai se transformando em hélio e assim por diante, mas isso não quer dizer que você não tenha resquícios desses materiais. Apenas você, isso lá é irrisório em relação ao hidrogênio que tem, que tá mexendo lá, que tá fazendo a fusão nuclear, né? Mas você poderia encontrar outros elementos lá sem problema, entendeu? Agora, como que ele se concentra na Terra? Ou tem mais na Terra do que em Júpiter? Por exemplo, Júpiter é um planeta que não tem chão, né? Então, você não vai achar ouro em Júpiter do mesmo jeito que você tá achando na Terra que é um planeta rochoso. Agora, quer dizer que lá não tem uma miligrama de ouro? Provavelmente tem. Eu tô dizendo que por quê? Esses resquícios que vieram das outras estrelas, eles devem ter se espalhados pelo sistema solar. Eu nunca vi ninguém medindo ouro em Júpiter ou Saturno, mas é provável que tenha alguma coisa lá do mesmo jeito que tem aqui na Terra. Porque todo ouro da Terra parece que é um cubo de 10 metros, 15 metros, alguma coisa assim. Então, essas quantidades são muito pequenas. Por isso que é valioso, né? Não é à toa também. Então, assim, o Sol, ele basicamente, ele em grande parte, ele é hidrogênio, que tá se convertendo em hélio, existem outras reações que se convertem com outros hélios. Aí você diz assim, vem cá, é impossível que lá tenha se formado, bom, ferro pra cima não tem, mas é impossível que lá tenha se formado um oxigênio? Não, porque é estatístico isso. Então, existe uma quantidade de energia num determinado momento que formou, mas aquilo é tipo assim, quando você olha o conjunto da obra, ele desaparece, né? Isso, isso mesmo. O pessoal tá falando que eu tô bravo, tô bravo não. Leonardo, fica tranquilo aí, cara, porque eu falei do negócio aí de estudar física. É porque é o jeito que vocês falam aqui que eu dou risada, entendeu? Como assim? Não tinha GPS? Não tem, cara, porque ele podia até levar o GPS, não ia adiantar de nada, né? É o que eu fico falando, vocês ficam indignados. Não, não precisa ir muito longe, é só pegar o GPS e botar aí, mergulhe aí a 3 metros de profundidade e põe dentro de uma caixola e vê lá. Isso mesmo. Ó, o Maurício falou aqui, ó. Sérgio, isso pra eu perguntar pro Cassela, ele vai explicar. Por favor, porque o céu dos hemisférios é diferente? Eu não consigo entender isso. Oxe, mas aí é fácil, né, velho? É o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Então tá o sol aqui, tá certo? O céu tá aqui, em todas as direções, cima e baixo. Tá a terra aqui, tá? A terra gira assim, inclinada, esse ângulo aqui que é o 23 graus, né? E ela faz esse movimento assim, ó. Tá? Isso que a gente chama de inverno e verão, né? Isso. A cada ano. Então o que acontece é o seguinte, por que ele é diferente? Porque quando você tá apontando aqui pra cima, você só vê, o cara que tá aqui em cima, ele só vê isso aqui sempre. Ele nunca vê pra baixo. Porque pra baixo tá o chão. Se você tá no Equador aqui, aí você vê como a terra tá girando assim, você vê tanto embaixo como em cima, só que você não vê o céu todo. Depende da hora do dia, você vai ver alguma coisa. Então, é simplesmente, é só você imaginar uma esfera, a terra, e imaginar ela girando assim, tá certo? E você vai ver que nos polos, o cara que tá sentado ali, ele não consegue ver as estrelas que tão pra baixo. É só isso. Aí. O básico é o seguinte, cara, a terra é redonda. É. Entendeu? E tem essa inclinação e ela vai girando. Isso é uma polêmica, né? Porque tem muita gente também que acha que a terra é plana, né, velho? Muita. Infelizmente. É. Isso é polêmico. Infelizmente. Não, mas pra mim não é polêmico, não. Pra mim ela é redonda e fim de palco. O pessoal fica, é, mas é isso aí. Aliás, é uma das provas até essa, né, cara? Porque, e aí o pessoal, ah, por que a terra se move? Se move, cara. Você vê que hoje, né? Não. O Sérgio, a prova pra mim mais óbvia de que a terra é redonda é que nenhum telescópio de montagem equatorial funcionaria se ela não fosse. Exatamente. A outra, a outra prova óbvia é o seguinte, se a terra fosse plana, o sol nunca ia ficar abaixo do horizonte. Ah, mas aí existem as explicações que são malucas, mas existe. Não tem como, geometricamente é impossível. Aí é a perspectiva, é que ele vai subindo e tal. Não, não tem perspectiva. Aí ele ia diminuir de tamanho. Ele não diminuiu de tamanho. Isso mesmo. Brunão aqui, fala da terra plana, dá uns cortes bons. Vocês estão me ferrando com esses cortes aí de terra plana, cara. Isso que vocês estão fazendo, viu? Boa. Tem mais lá, Cris? Não, não. Beleza. Paulo, sensacional, cara. Valeu, Sérgio. Muito obrigado. Vamos deixar, deixa aí suas redes sociais aí, onde que a galera te encontra. Rapaz, assim, a gente me encontra aí, é fácil. Eu não uso, normalmente, rede social, não, mas se quiser ver lá o meu canal do YouTube, vai ver lá, é só usar o meu nome. Ele é um canal genérico, tem de tudo. Tem astronomia, mas eu também faço. Até outro dia eu cantei, Sérgio. Olha aí. Boaça nova. Olha só. Então, é o seguinte, eu faço é um negócio que é para me divertir lá. Então, acompanho o pessoal que lá vai ter umas histórias. Eu gosto muito de história antiga. Falo da Grécia, de Roma e tal. Então, tem de tudo. Astronomia, física, todo tipo de coisa. Mas é um bate-papo mesmo. Então, abram aí o Mabin agora, vão lá, escrevam o Paulo Cacela, se inscrevam aí no canal do Paulo, é legal pra caramba. Tem muito material lá já sobre o telescópio, binóculo. Tem, tem muita coisa. Tem muita coisa lá. E tem as lives dele, acompanhem lá as lives dele. São lives, tipo, aquela live de 10 horas. 10 horas, então. O pessoal gosta, o pessoal curte. Tem gente que gosta disso. Tem. Então, fiquem lá, ele mostra, ele faz imagem, faz imagem com o telescópio. Tem dia que ele tá lá caçando super nova, né? É, não. Às vezes eu faço. O pessoal gosta de acompanhar. Eu fico até às vezes pensando, cara, tem 100 almas aqui, 5 horas seguidas olhando uma tela. E eu digo, não é possível que esse pessoal tá aqui vendo esse negócio. Às vezes eu quero dormir. Não, não vai, não. Eu digo, pô, tem que dormir, cara. Tem que dormir. Agora vai ter muito mais que 100. Essa galera toda vai se inscrever lá e vão acompanhar direitinho. O pessoal falando aí, o pessoal que te acompanha aí, falando que as suas lives são sensacionais. É isso mesmo. Então, acompanhe lá. Galera, ó. E a rede social, você usa? Twitter? Cara, não. Eu tenho lá um Facebook lá, que eu não faço nada. Tem lá um Instagram, que eu botei umas fotografias. Mas eu, normalmente, eu não uso rede social lá. Eu acho que eu sou velho, né? Não, que isso. É nada. Tá tranquilo. Eu não tenho tempo. Agora aposentado, eu vou ter mais tempo com essas coisas. Bomba aí as redes sociais aí, que vai ser legal. Pô, você tem foto pra caramba. Foto legal pra caramba e vai fazer sucesso. É fácil, eu ponho, às vezes, no Instagram lá, alguma coisa. Legal demais. Cara, muito obrigado mesmo por ter vindo aí. Valeu, Sérgio. Obrigado a você. Foi muito divertido. Mas é uma diversão pra gente mesmo, né, cara? É, não. É um bate-papo aí. É legal demais. É uma diversão, né? Espero que o pessoal tenha gostado aí. Acho que gostou, sim. Bem formal, uma coisa bem assim, pra gente se divertir, né? É isso mesmo. Galera, é isso aí, então. Valeu demais. Não se esqueçam. Eu esqueci de falar o seguinte. Virem membro aqui do Ciência Sem Fim, porque dia 1º e dia 2 de julho tem o congresso dos meus alunos aí, que estão aqui na live também. E é o seguinte. Nós vamos transmitir esse congresso pra quem é membro do Ciência Sem Fim, só lá no pessoal de membros, e também pra quem é premium lá no Space Today Plus. Tá? Vão ser dois dias, eu tô até vendo, tava até vendo aqui a programação, tá legal pra caramba. Trabalho o dia inteiro sendo apresentado sobre astronomia e principalmente sobre... Tem muito trabalho de inteligência artificial que meus alunos fizeram aí, legal pra caramba. E muita coisa muito interessante. Então, se você virar membro aqui no Ciência Sem Fim, você vai poder acompanhar e lá no Premium também. Beleza? É isso, então. Valeu demais. Muito bom o papo. Amanhã temos Ciência Sem Fim. Amanhã vem aí o Matheus, que é um cara, um pesquisador aí sobre mudanças climáticas. Ih, amanhã vai dar treta aqui, hein? Venham aí. Pode vir aí. Me xingar aí de... Imagina se hoje o problema era o GPS. Imagina amanhã. Então, venham aí que vai ser legal pra caramba. Mais um papo aqui no Ciência Sem Fim. Valeu demais a todos. Muito obrigado. Deu aí, Cris? Deu demais, Ferjão. Valeu. Paulo, brigadão de novo. Valeu, cara. Show de bola. Um grande abraço. E fomos!